Bom dia a todos, a semana passou rapidamente, acho que foi intensa, eu espero que não vos tenha esgotado, mas porque tivemos um problema social relativamente leve e um problema de trabalho bastante significativo, hoje de facto esta é no fundo a sessão de encerramento que vai funcionar um quadro com uma espécie de mesa redonda, com intervenções obviamente bastante mais curtas, 10, 12 minutos, o tema é aliás a separação de poderes e a justiça constitucional, um tema aliás atualíssimo, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, quer também especialmente no Brasil, inicialmente eu vou dar a palavra ao professor Fernando de Menses, que irá fazer ou ler uma comunicação de um grande ausente, grande amigo e nosso mestre, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que graças a Deus está bem, mas foi desaconselhado viajar por uma pequena infecção que está entretanto develada. Então, o professor Fernando de Menses, co-coordenador deste curso, tem a palavra. Muito obrigado, professor Carlos Blanco, aproveito muito brevemente para agradecer a vocês pela adesão a essa iniciativa, pela participação intensa e de alta qualidade ao longo das nossas sessões de debates, espero que tenha sido proveitoso para vocês, ainda teremos evidentemente a riquíssima sessão de hoje de manhã e a visita à tarde ao Tribunal Constitucional, mas propus aqui aos colegas que fizéssemos também como homenagem ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, essa leitura do texto que ele havia preparado para a aula inaugural do nosso curso e que cabe muito bem no tema da mesa e cabe muito bem, como já disse, a uma homenagem ao professor Manuel. Eu propus que a minha intervenção ao longo dessa manhã se convertece na leitura do texto que eu faço a fazer, o texto que tem por título A Lei e a Separação dos Poderes no Constitucionalismo. Em introdução, entre as ideias que estruturam o constitucionalismo moderno e que assim ainda iluminam a organização política democrática, há uma relação simbiótica entre lei e separação de poderes. Esta, com efeito, é a razão de ser daquela, enquanto a lei é a organização da governança e a sua garantia. E parte 1, Separação dos Poderes. A Separação dos Poderes é obra de Montesquieu contida que está no Espírito das Leis, conquanto jamais haja ele empregado a expressão. Constitui uma estruturação da governança a partir da lei e impulsão da lei, que visa a liberdade política. No fundo, é vista pelo politicamente correto que se consagrou no século XVIII, como a expressão e a garantia da liberdade política. Assim já é adotada menos de 50 anos da publicação da obra pelas colônias inglesas da América do Norte, sequiosas de livrar-se da monarquia britânica. Para tanto, instituíram na fórmula de John Adams, que a fez gravar no artigo 30 da parte 1ª da Constituição de Massachusetts, o governo da lei não de homens. Um governo que, por meio de normas iguais para todos, ensejasse a liberdade dos indivíduos na busca pelo esforço próprio à felicidade. Parte 2. A Declaração de 1789. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada na Revolução Francesa em 1789, a Bíblia do Constitucionalismo, isso se torna claro e evidente. A declaração no artigo 1º afirma nascerem os homens livres e iguais em direitos. Mas a liberdade efetivamente existe, porque, conforme o artigo 5º, a parte final, tudo o que não é proibido pela lei não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordena. Certamente, ela glosa essa ideia fundamental, não só apontando que cada um pode fazer tudo que não prejudica a outra. Artigo 4º. E, assim, somente podem ser proibidas as ações prejudiciais da sociedade. Artigo 5º, primeira parte. E asseguradas em casos concretos em que ela costumava ser sacrificada pelo arbítrio dos governantes. Artigo 7º a 11º. Entretanto, é na lei que está resguardado o cerne da liberdade que há de existir na sociedade, embora não possa ser ilimitada. Se o fosse, não haveria associação possível, porque cada um faria o que bem lhe aprovesse. Não haveria sociedade, mas anarquia. Parte 3. A lei expressão da vontade geral. Ora, a lei essencial à liberdade em sociedade é a seu fundo fruto da liberdade natural do ser humano. Claramente expõe o artigo 6º da Declaração. Aspas. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou por seus representantes para sua formação. E acrescenta. Aspas. Ela deve ser a mesma para todos, seja quando protege, seja quando punha. A expressão vontade geral não é gratuita. A expressão vem do contrato social de Rousseau. Outra das obras básicas do constitucionalismo. Ela quer dizer que as decisões devem ser tomadas em consciência, pela razão, sem ingerência das sociedades parciais. Hoje se diria partidos. Grupos que possam desviar a razão do que é justo. A consequência da linha da interferência desses grupos é fazer a deliberação exprimir não a vontade geral, que convém a todos, mas a vontade de todos, que é, paradoxalmente, a sua perversão. Sim, porque não serve ao interesse geral, mas a interesse limitado. Fica bem claro nesse passo que a lei deve exprimir um consenso racional, como já pretendia Montesquieu. Não uma ocasional maioria. Trata-se de um ideal que, mas a experiência tornou-lhe realista, desde que já se acrescente. Parte 4. A ideia moderna de constituição. Lembre-se, enfim, que o texto da declaração erige a separação de poderes porque é fonte da lei, como essencial à noção de constituição. Está no artigo 16. A. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada nem determinada separação dos poderes não tem constituição. Ora, como se sabe, a vitória do governo representativo, no curso do século XIX, pôs fim às monarquias, ou menos, consagrou constituições inspiradas no seu corpo de ideias, sobretudo implantando a divisão do poder. Ora, esta evolução, por lado, levou as mãos dos poderes políticos representantes do povo e culminou, quando a maioria deste povo adquiriu os direitos políticos de voto e de elegibilidade, na transformação do governo representativo em democracia moderna, ou democracia representativa. Isto sem mudança substancial do modelo, cujas instituições perduram até o dia de hoje. Na verdade, esta tomada do poder representante atendia uma lição de contexto específico, presente no espírito das leis. Nesta passagem, eu observo ao tratar do poder legislativo. A. Num Estado livre, todo homem suposto, é suposto ter uma alma livre, devesse ser governado. Vou ler novamente. Num Estado livre, todo homem suposto ter uma alma livre, devesse ser governado por si mesmo. Mas, como isso é impossível, nos grandes Estados representantes, e sujeito a muitos inconvenientes nos pequenos, é preciso que o povo faça por seus representantes tudo o que não possa fazer ele próprio. E a 2. A grande vantagem dos representantes é que eles são capazes de debater os problemas. Discriter les affaire. Parte 5. O governo representativo e a eleição. Não ignorava ele, Montesquieu, que a escolha dos representantes teria de ser feita por eleição, se não o fosse por sorteio, como em Atenas. E foi a eleição o método preferido, como o mais racional, levando em conta a qualidade e a instrução dos candidatos, o que não se passa no sorteio, baseado na sorte cega. Não previu ele, todavia, que a eleição naturalmente leva a partidos, pela natural divergência das convicções. E esses acarretam uma disputa que não é sempre decidida pela razão, como a experiência demora. Esses surgiram e se puseram a degladiar desde o primeiro momento. Monarquistas, exércitos republicanos, conservadores, exércitos liberais, etc. O consenso nas decisões vêm a ser substituído pela maioria. E, como observa Batifor, o direito foi invadido pela política. Essa disputa se agravou, ademais, no curso da segunda metade do século XIX, com a questão social e o surgimento e desenvolvimento dos partidos socialistas, em grande parte revolucionários, por exortistas ao regime. Na verdade, os partidos empatados, que formavam espontaneamente pela afinidade de ideias, e se traduziam em posicionamentos das deliberações em razão dessa afinidade. Por outro lado, propiciavam que esses contribuíssem para os custos dos candidatos. Assim, ensejavam que a decisão tivesse uma certa correspondência, em termos gerais, com a visão da maioria dos representados. Por meio deles, a vontade dessa maioria governava. Tal fato levou à ideia de que, se os partidos tivessem programas que se comprometeriam a executar, o povo, ao votar, não escolheria apenas o representante, mas também a orientação política a ser imprimida pela governança. Isso levou os partidos considerados essenciais da democracia a ganhar destaque constitucional. Isso se manifesta na Constituição Italiana de 1947, na Lei Fundamental Alemã de 1949, que chegou ao direito constitucional brasileiro, que na emenda 1 de 69, que previu a fidelidade partidária, a perda com o mandato pelo eleito que desobedecesse ao programa ou aos comandos do partido, o que nunca se deu. Bom, o que previu a fidelidade partidária? Bom, a fidelidade foi ressuscitada, a cerca de 10 anos, pelo TSE, com a aprovação do STF, com o efeito contraproducente de multiplicar o número de partidos. Entretanto, o objetivo não se concretizou, dando valendo a Rousseau. De fato, os programas se tornaram meras peças de propaganda destinadas a embarrir o eleitor. Com o efeito, nenhum partido, salvo num bipartidarismo rígido, pode sozinho concretizar o seu programa. Qualquer coalizão envolve um novo programa, um vício e sem falar noutros músicos, entre elas. E isso não se aplica a quaisquer dos sistemas de governos, seja o parlamentarismo seja o presidencialismo, pois ele não pode dar um papo em a concertação entre os poderes políticos. De qualquer forma, mesmo tendo em mente, a existência de partidos institucionalizados restringe a nível de deliberação nas câmaras e, assim, pode substituir o consenso por uma maioria programática e artificial. Parte 6. O Estado Social. Por outro lado, se a função primeira do Estado, do constitucionalismo sedicentista, era garantida liberdade e direitos a ela correlatos, cem anos depois uma nova concepção veio à luz, ou seja, do Estado Social, preocupado com a sorte dos desvalidos. Esta visão, até como reação à ameaça à ordem liberal do constitucionalismo de moderno, veio aos poucos a prevalecer e, mais tarde, ao final da Primeira Grande Guerra, foi consagrada com o Tratado de Berthain e com a Constituição de Weimar de 1919. Foi ela fruto da democratização do poder e do que então designou por questão social. É este, grosso modo, o Estado que vive hoje. Um Estado que, em razão da necessária intervenção no domínio econômico-social, a fim de dar a todo o povo melhores condições de vida, não o pode fazer pela mera edição da lei, mas por ações positivas. Isto inexoravelmente traz a preponderância do Executivo, hoje tornado governo que combina a atuação concreta com o comando da legisperação, ou com uma pronunciada colaboração com o Legislativo. Na verdade, em muitos Estados, a competência para formular normas com força de lei é partilhada entre o governo e o parlamento, como se dá na França, Constituição de 1958, Portugal, Constituição de 1976. Afora criações teratológicas, como as medidas provisórias previstas na Constituição Brasileira, que dão imenso poder ao Presidente da República, mas estabelecem a mais absurda insegurança jurídica. E nem se fale da criação judicial de normas por certas fortes constitucionais. Para muitos, isto é o fim, de fato, da separação dos poderes, ainda que a expressão guarde o lugar em constituições como a brasileira. Não faltam propostas, como a de Karl Levernstein, formulando uma nova e moderna separação. Tal Estado social tem os poderes políticos compostos por representantes eleitos, por partidos ou coalindônicos, que naturalmente importam em diferentes visões da vida e do mundo, sobretudo as adotadas por programas partidários obrigatórios. Essa diferença de visões, na verdade, encarada no longo prazo, não é negativa, ao contrário, é positiva, que nem seja o seu progresso. A história demonstra, a contrária do senso, quando lembra o passado das inquisições e o sectarismo de religiões e o partido. Entretanto, momentos há em que ela se radicaliza, prejudicando a evolução das instituições, como pode dar lugar ao prevalecimento do atraso ou até dar volta a um passado mitificado. Entretanto, nessa situação, tenhas presente, a eleição nem sempre seleciona o melhor ou a melhor política. Fatorizar que nisso influem, não raro pela propaganda, pela demagogia, a que aderem seres humanos, por que? Por serem humanos. Não são integral ou literalmente racionais. Parte 7. A democracia. A decisão, por maioria, é uma necessidade da democracia, mas a democracia, e ainda Montesquieu que cito, presume uma formação política que se fortaleça seus valores. É o princípio que dá vida a uma forma de governo. No caso, aspas, amor da pátria e da igualdade. Consta do espírito das leis. A vertu, como está no livro 3, capítulo 3. Ou, na moderna lição de Raymond Aron, o respeito da lei e o senso do compromisso. Em democracia e totalitarismo. Presume que as eleições sejam disputadas por repúblicos. Agora, a citação é do brasileiro Frei Vicente de Salvador, para designar aqueles que têm em mente o interesse geral. É o ser humano, é o ser humano, eu acrescento aqui uma palavra. É capaz o ser humano de distinguir esses repúblicos dos meros interesseiros? Não basta para distingui-los olhar seu passado? Na verdade, deprimente é para um democrata constatar quantas leis não são feitas em proveito exclusivo dos governantes e querem se reeleger? Quantas num Estado social que atua favorecendo ou desfavorecendo atividades econômicas e ou sociais? Não são vantagens que a uns se dão? E vantagens descabidas, mesmo invocando-se a justiça social ou distributiva? E sempre há minorias em detrimento da maioria. A prova disso é revelada pela notórias atuação dos chamados grupos de pressão. Estão esses formados com a intenção secreta ou ostensiva de favorecer interesses financeiros de alguns em detrimento de outros. Parte 8. A lei expressão de uma vontade política. Evidentemente, o quadro acima descrito se espelha nas leis, que variam com o tempo, e as minorias. A lei, na democracia moderna, é a expressão não de uma vontade geral, mas a vontade política da maioria formada no poder competente. Ela, todavia, se esquece frequentemente de que tem que zelar pelo interesse de todos, ou mais corretamente, do interesse geral, do bem comum, para trazer a lição do Santo Tomás de Aquino. Não o interesse de grupos, ou, dizendo-se modernosamente, de minorias. A soma de interesses parqueais, a lição de Rousseau, não forma o interesse geral. Reitero para os que chegaram ao longo da minha leitura, que esse é o texto do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, preparado para o que teria sido a aula inaugural desse curso, e como uma homenagem a ele, decidimos aqui ler na inauguração dessa mesa final de debates. E eu peço desculpas por uma leitura que não faz luz à qualidade do texto, certamente seria um texto enriquecido por comentários espontâneos, que sabemos muito bem o que o professor Manuel faz ao longo das suas exposições. Mas agradeço a atenção e a oportunidade de fazermos essa homenagem ao nosso professor. Obrigado, professor Fernando Dias Mendes Almeida. E eu daria agora a palavra ao professor Elivaldo Silva Ramos. Bem, muito bom dia a todos. Chegamos então aqui ao final da programação intensa dessa disciplina de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma disciplina especial que foi criada para que aqui ocorresse, e com a participação de professores aqui da comunidade jurídica portuguesa, que não só predominantemente da Faculdade de Direito de Lisboa, mas também de outras instituições que aqui participaram. O que atende a vários objetivos da pós-graduação, que um deles é a internacionalização, e o cultivo do direito comparável. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso através de uma inteligente organização aqui da estrutura, da disciplina, e eu aqui cumprimento, felicito mais uma vez, os coordenadores, o professor Carlos Blanco Moraes, o professor Fernando Dias Mendes de Almeida, que foram muito felizes na estruturação, porque permitiu não só uma evolução do ponto de vista teórico, todos os aspectos relacionados à legislação. Ontem, por exemplo, ficamos o dia todo tratando da legística nos seus vários aspectos, também muito interessantes, que foram aqui abordados. E nós tivemos sempre, talvez a única exceção foi um pouco o dia de ontem, foi mais, vamos dizer assim, até porque a legística tem maior aprofundamento nesse momento em Portugal, então houve mais expositores portugueses, mas de maneira geral, dois expositores, um de cada nacionalidade, e com isso a visão comparatística foi altamente favorecida. Acho que foi, na minha avaliação também, não só participei diretamente de algumas mesas, mas assistindo a todas elas, permitiu uma linearidade, muito feliz no desenvolvimento da matéria. Bom, e chegamos ao final com um tema central, tratamos a lei, é um foco central, e é claro que a lei se situa no contexto de uma separação de poderes, como foi muito bem destacado pelo professor Ferreira Filho, nesse texto que foi lido pelo professor Fernando. Como a proposta desse painel é estabelecer de alguma maneira, ainda que muito rapidamente, porque são muitos expositores, cada um tem poucos minutos para falar, mas tentar estabelecer uma relação entre justiça constitucional e lei, é claro, o professor já fez isso também no texto, mostrando, enfim, que nós temos uma ideia de Estado de Direito, que hoje é um Estado constitucional de Direito, e para que a separação de poderes possa vingar, há que haver uma participação do Poder Judiciário, evidentemente, na aplicação da lei, e na solução, às vezes, de conflitos entre a própria lei e a Constituição. A ideia da separação é uma ideia de limitação do poder, inquestionavelmente, é a ideia central da separação, e essa limitação se aplica também ao Poder Legislativo, o que legitima totalmente aqui a justiça constitucional, não vou perder tempo aqui em discussões, eu diria, bizantina, sobre a legitimidade da justiça constitucional, o fato é que ele existe, ninguém acontece, e, a meu ver, está dentro da lógica da própria separação do Poder Judiciário. É verdade que, nos Estados Unidos, essa discussão, mas a propósito, talvez, de um modelo mais abstrato de confrontação entre a lei e a Constituição, mas o modelo concreto, que se aplica nos Estados Unidos, vamos dizer assim, pelo menos, quase que totalmente, né, isso não tem maior discussão. É um exercício da função ordinária do Poder Judiciário, e o controle se faz incidentalmente em casos concretos. O modelo europeu, claro, que suscita maior discussão, mas, mesmo assim, está amplamente legitimado por essas razões a que eu me referi. Mas, as exposições de dois ordenamentos jurídicos distintos, do ponto de vista constitucional, permitiram que nós, às vezes, não grátis, que algumas questões que são muito agudas no Brasil, não têm a mesma, vamos chamar assim, agudeza, elas repercutem, mas não têm o mesmo sentido dramático em Portugal. Isso percebeu claramente, e aí é uma reflexão pessoal, não vou também ter muito tempo de fazer por isso, mas apenas alguns apontamentos, quer dizer, a meu ver, isso se radica no amadurecimento institucional, e essa é uma questão importante. O que se verifica no Brasil é que, depois de muitas idas e vindas, nós nos apegamos a um modelo democrático. É algo muito bom, né, isso hoje no Brasil, as pesquisas mostram isso, a sociedade majoritariamente favorável à democracia, ainda que com todas as crises, com todas as controlações, não há nenhuma contestação majoritária contra a democracia, o que seria algo muito complexo, muito complicado. E nós, se forem ler ainda agora, vinha lendo de manhã, por acaso, uma editorial do jornal Estado de São Paulo, que sempre é uma publicação, uma visão um pouco mais conservadora da realidade política, e aí ele procura se esmerar o editorial do jornal em fazer uma separação entre o que é uma visão contrária à democracia e uma oposição ao atual governo, que é um governo mais à esquerda, mas dentro dos quadros da legitimidade democrática. Isso é muito importante, isso mostra que, mesmo, vamos dizer assim, o Brasil está dividido hoje ao meio, 50% de cada lado, dos 50% que apoiavam o governo anterior, é uma boa parte, o jornal mostra isso aqui, não concorda com a política de governo, o novo governo, que é normal uma democracia, mas que não contesta a democracia. E isso é, portanto, majoritário no Brasil. Mas nós temos uma questão a resolver, que é uma questão de aperfeiçoamento institucional. E eu disse isso em uma aula inaugural, que eu perdi, bom, eu conquistei a titularidade em 2009, portanto deve ter sido aí em 2011, talvez, aliás, estava presente o professor Paulo Cunha, eu me lembro na ocasião, foi no pátio ali da faculdade, eu dizia que a Constituição de 88, o Brasil, é uma Constituição que se esmerou nos fins, mas se esqueceu dos meios. As discussões todas foram travadas naquilo que há um relativo consenso, por exemplo, no plano dos direitos fundamentais, nós podemos discutir se determinados direitos são mesmo fundamentais ou não, se deviam estar na Constituição, etc. Num contexto de tentativa de formar um consenso para aprovar logo uma Constituição, um partido para a democracia, é o mais fácil é fazer um acordo, mas acrescenta isso também, o direito à herança, será um direito constitucional, já não deriva o direito de propriedade, não tem importância, coloca mais uma coisa aqui, e isso foi fazendo com que a Constituição tivesse, por exemplo, um elenco completíssimo de direitos fundamentais, mas há problemas, porque no campo, por exemplo, dos direitos prestacionais sociais, como é que isso se obtém? De que maneira? Através de políticas públicas. Então, nós precisamos organizar modernamente a administração. O judiciário vai interferir nisso, em que sentido? Como distinguir o controle de política pública da elaboração de política pública pelo Poder Judiciário? E essas questões não foram discutidas profundamente na Constituição da ETA. Então, nós temos uma Constituição que é uma beleza em relação à teleologia. É uma Constituição gigante quanto aos fins e anante quanto aos meios. Ela reproduz o processo legislativo praticamente da Constituição de 67, 69. É só fazer a comparação e trocar o nome Decreto-Leia para o Medido Provisório. que nós vamos ter, então, um processo legislativo praticamente inalterado. E isso se repete no campo, inclusive, do Poder Judiciário. Se dividiu a competência do Supremo, se criou a questão da uniformização do direito federal, que se criou um acordo para isso, que é o STJ. São medidas, não se discutiu profundamente a mudança do modelo de controle de constitucionalidade. que faria todo sentido. E, a meu ver, não vou ter tempo também de desenvolver a tela, mas quem tiver interesse, o meu livro sobre o controle de constitucionalidade, perspectivas de evolução no Brasil, tem exatamente esse sentido, era mostrar que nós temos uma Constituição social-democrática. Nome dadamente social-democrática. O Estado é um Estado social, se quiserem usar a expressão. Isso aparece no elenco de direitos sociais, no papel do Estado, especialmente na ordem econômica. É muito fácil demonstrar isso, prefazer nessa ordem. Então, por causa disso, não há dúvida. É uma opção clara por um Estado democrático social, em que o Estado não tem um papel simplesmente de vigilante e tal, mas ele participa, inclusive, exercendo diretamente atividades de cunho produtivo, econômico, na área de energia, transporte, em que ele é o titular do serviço. Mas, ao mesmo tempo, nós que temos essa visão, não temos instituições adequadas a essa visão do Estado. O nosso modelo de separação de poderes, ele é um modelo adequado ao liberalismo, na verdade, e não ao constitucionalismo de índice social. E demanda, o professor Ferrafilho, no final do seu texto, começa a mostrar isso, ou pelo menos ele mostra a dificuldade, quer dizer, num Estado em que a lei é um instrumento de governo, e não mais um instrumento de arbitragem social, como era no liberalismo, é evidente que nós temos que adaptar às instituições. O governo precisa necessariamente, numa democracia social, ter maioria. É inconcebível numa democracia social trabalhar com governos sistematicamente minoritários, ou que não tenham a formação da maioria na sua origem, como é, por exemplo, no sistema português, em que, com as dificuldades todas, com geringonças e outras coisas, nós temos a busca sempre da formação da maioria, para dar uma certa estabilidade ao mundo, e separando a chefia de Estado da chefia de governo. No caso, chame-se isso do que quiser, não vou por palavras aí, eu prefiro chamar de um parlamentarismo dualista, o modelo português, pode chamar de semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo, o que se quiser não é o problema do nome. Mas é um modelo mais flexível, separando-se. Isso indubitavelmente que é o modelo brasileiro. E o modelo brasileiro, então, nós temos um problema sistemático, governos que, eventualmente, ou são minoritários de origem, ou se tornam minoritários ao longo do tempo, mas tem que formar a maioria para poder governar. E aí, isso tem relação direta com a fisiologia e a corrupção. Portanto, não é um problema pessoal, mas é um problema estrutural no Brasil. Estrutural. Não no sentido da maldade das pessoas, evidentemente. Eu acho que as instituições existem exatamente para isso, para que nós possamos trabalhar com um homem tal como ele é. Ele tem os seus efeitos de qualidade, a sociedade, os lobes existem, os interesses existem, esse confronto é natural para uma sociedade moderna, para qualquer sociedade, e as instituições têm que ser adequadas a produzir esse jogo. Mas no Brasil, na realidade, essa é uma grande dificuldade, obter instituições adequadas. E, na realidade, a questão do ativismo judicial, que é apontado sempre, escrevi também uma obra pornográfica conhecida de todas sobre esse tema, que é mais recente, esta, vamos dizer assim, perversão da separação de poderes, em que o poder judiciário passa a ocupar espaço que não é devido, espaços ou do governo ou do poder legislativo, ele, na verdade, decorre, a meu ver, basicamente, de um desarranjo institucional. Eu aponto, aliás, lá no livro, que são várias causas do ativismo, mas eu destaquei duas no Brasil, porque pode haver ativismo em outros sistemas, evidentemente, com outras causas. No caso do Brasil, primeiro, há um problema que eu considero já mais atenuado hoje, que era a questão da doutrina jurídica mesmo, ser favorável a um voluntarismo judicial, como vamos chamar assim. A doutrina, se colocar nesse sentido, dizendo, olha, mais ou menos assim, os fins justificam os meios. Para implantar os direitos sociais, vale a pena o juiz ser um juiz justiceiro. Ele vai fazer, não o controle de políticas públicas, mas a política pública. Eu achando que isso é uma coisa boa, saudável, etc. Então, é uma causa doutrinária, chamada o neoconstitucionalismo. E, aliás, o professor Otávio mostrou aqui que tem escassíssima repercussão em nível mundial. Há sistemas que, se chegar para um constitucionalista francês e falar em neoconstitucionalismo, tentar traduzir isso de alguma maneira, ele não vai conseguir entender do que eu estou dizendo, porque não existe. Assim seria também na Alemanha. Quer dizer, claro, hoje, como o mundo é globalizado, todos sabem o que é, porque alguma coisa estranha que existe no Brasil, na Colômbia, no Peru, na África do Sul, etc., existe. E, na verdade, no Brasil isso foi colocado, pelo momento, como se fosse um consenso mundial. É o novo constitucionalismo, o pós-positivismo. Quer dizer, um blá-blá-blá teoretico. Isso é a menor sustentação. O professor Jorge Galvão mostrou em uma obra também, no Brasil, uma tese de doutoramento que defendeu na USP. São vários trabalhos hoje, então, dispenso aqui de aprofundar isso. O fato é que refluiu essa visão neoconstitucionalista no Brasil, que hoje o próprio professor Otávio fez uma crítica no campo do direito privado, no direito civil, muito forte. Nós temos aí a visão, então, de que isso é um problema relativamente superado, ou pelo menos atenuado. Agora, a questão institucional é a outra vertente, quer dizer, nós temos um problema de disfunção na representação e na função legislativa que repercute na ocupação de um espaço pelo Poder Judiciário. E é isso que nós temos que trabalhar. Então, muita gente diz assim, ah, mas como é que o Supremo Tribunal Federal ou algum outro tribunal faz isso, não fica com medo das repercussões? Não, tem medo se isso tem alguma repercussão. Para isso tem que haver um diálogo, ele é o Capelete, quando ele trata do juiz e legislador, quer dizer, num Estado social, todos os poderes têm que ser gigantes, porque os problemas são gigantescos. Então, eu tenho que ter um executivo forte, um legislativo forte, um judiciário forte. Agora, se eu tenho um judiciário forte, um legislativo fraco, alguma coisa acontece, evidentemente, uma ocupação de pato indevido, etc. Para se chegar a isso, acho que muito vem, e aqui eu vou caminhando para as conclusões, do nosso curso de pós-graduação, onde se espera que os alunos trabalhem. Num primeiro momento, trabalhamos a discussão teorética, atrás que já está um pouco, não vale a pena, mas perder muito tempo com o neoconstitucionalismo, né? Já é como, aliás, profetizava, muitas décadas atrás, o professor Miguel Reale, nosso grande filósofo do direito, ele falava sobre um outro fenômeno, parecido com o neoconstitucionalismo na época, mas ele dizia assim, ah, isso é uma viragem romântica, é uma ventania romântica que, durante alguns anos, passou, uma ventania de tantas dessas que, de vez em quando, voltam. E vai voltar, daqui a, sei lá, 10, 20 anos, vem outra coisa, que lembra o mesmo fenômeno. É sempre o voluntarismo judicial, a crença num juiz Hércules, nós não acreditamos mais no legislador santo, aí vamos santificar o poder judicial, enfim, isso é ultrapassado. Agora, é a construção de instituições adequadas, é nisso que eu acho que nós temos que perder bastante tempo nos nossos cursos de pós-graduação, e sim usando muito o direito comparado. Portugal é sempre um bom exemplo, porque nós temos raízes comuns, então, é um modelo de sociedade que se parece em alguns aspectos, então, é isso que eu acho que é importante, estudar autores do passado, verificar as instituições de outros países e tentar construir instituições adequadas na nossa realidade. Eu acho que é um pouco esse nosso desafio nessas relações que são complexas entre a justiça constitucional. Então, trabalhamos em duas vertentes hoje, acho que uma ligada à interpretação constitucional, porque está mostrando que, enfim, a interpretação tem parâmetros, existe um método jurídico de interpretação, né? E, de vez em quando, é importante enfatizar esse aspecto teórico, de vez em quando a gente participa de alguns debates, dá a impressão que as pessoas têm dificuldade em coisas que são simples, né? Quer dizer, eu tenho, claro que a interpretação comporta, Kelsen já dizia isso, né? Embora ele não tratasse profundamente o tema, mas ele diz, olha, é impossível entender que há sempre uma única solução juridicamente correta na maior parte das questões com alguma complexidade. Eu tenho várias, diversas variantes, mas há uma construção que legitima essas variantes. E há situações absolutamente inaceitáveis, porque são propostas que brigam com o texto, que brigam com o elemento histórico, brigam com todos os elementos do processo interpretativo. Isso se torna insustentável. Então, é importante dizer aqui que existe a interpretação inaceitável, não é tudo que é aceitável. Senão, o direito passa a ser um nada. Se nós queremos que o direito seja alguma coisa, as interpretações têm que ter limites. Então, não é possível aceitar, ainda que a decisão tenha autoridade, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, aceitar que alguma coisa que é absolutamente teratológica seja aceita como normal. E quem é que vai dizer isso? É a doutrina. É a universidade, é a academia, basicamente. Não são os operadores do direito, que sempre têm os seus interesses também na operação do direito. É a doutrina que tem que fazer isso. Mas ela não pode se demitir desse papel. E tem que mostrar para a sociedade que a academia tem um papel social importante. Não é só ficar fazendo aí, descendo luas, A, B ou C, ou participando de disputas de poder, é sim um papel social importante fazer a crítica da operação do direito daqui. Então, uma vertente é a da interpretação, a outra é a da Constituição mesmo. Toda essa discussão sobre sistemas de governo no Brasil passa por aí. Então, eu concluo dizendo que há um longo caminho. Nós vivemos uma espécie de adolescência democrática no Brasil. Esperamos chegar à maturidade com a manutenção do sistema e seu fortalecimento. E cursos como esse, certamente, têm uma grande contribuição a dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Ildival Ramos, pela sua intervenção. E eu pediria ao Professor João Miranda para fazer a sua intervenção. Professor João Miranda é um professor de Direito Administrativo, especializado em áreas que têm tido uma ligação muito forte ao Brasil, como a água, o direito da água. E é com o teu gosto que lhe dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Professor. Começo por cumprimentá-lo pelo organizado por este evento, assim como o professor Fernando do Ministro de Almeida, dizendo que, para mim, obviamente, é um prazer estar aqui a refletir um pouco sobre este tema. Mas é, no entanto, desde já uma advertência de que eu me sinto aqui um pouco fora de pé, porque eu não sou personalista, não trabalho na área do direito constitucional, trabalho como foi dito pelo professor Eduardo Moraes, na área, essencialmente, o direito administrativo. E, portanto, a minha reflexão nessa medida está contaminada e não tem a mesma qualidade e a valia das intervenções dos demais oradores nesta mesa redonda. Considerando o pouco tempo disponível, eu queria, no entanto, deixar aqui algumas reflexões, reflexões de uma perspectiva académica, mas não só de uma perspectiva académica, também de uma outra perspectiva, porque eu não tenho nenhum problema em assumir, que é uma perspectiva da minha outra função, eu sou advogado, e já tive que interagir com o Tribunal Constitucional e também alguma reflexão sobre o modo como o Tribunal Constitucional, pelo menos o Tribunal Constitucional de Direitos, atua ao nível da satisfação de direitos. Bom, naturalmente, nós aqui temos, evidentemente, uma dialética entre duas visões distintas, uma visão defensora do tal atribismo judiciário e uma outra visão que propugna uma autocontenção, no sentido de que se deve, essencialmente, respeitar a vontade da maioria, respeitar o princípio democrático, e o princípio democrático está plasmado nos diferentes atos jurídico-públicos que são adotados, nomeadamente pelo legislativo, pelo poder legislativo e também pelo poder executivo, quando se trata de concretização das disposições legais. Eu diria que, relativamente a este conflito, a minha posição é uma posição de procurar alguma moderação entre, por um lado, o tal voluntarismo de que se falava há pouco, e, por outro lado, também uma sensação de déficit de atuação judicial. Isto significa o quê? Significa que, obviamente, que é diferente, nós temos uma situação em que existe uma lacuna que tem de ser preenchida, de uma outra situação em que o que existe, no fundo, é um conflito normativo e este conflito normativo apela, fundamentalmente, para uma lógica de ponderação e, não tanto, para uma lógica de criação do direito que, naturalmente, surge mais facilmente ao nível das situações de lacunas. Obviamente que, do ponto de vista da interpretação, normalmente, quando se discute o tema da interpretação, discute-se o tema da interpretação moldado sempre, como aqui também já a pessoa falou da decreta de ação antecedente, ao problema da concretização dos direitos. E a concretização está muito ligada, o ativismo, à concretização dos direitos judiciais. Mas há também uma intervenção ao nível da concretização dos direitos, que não são necessariamente apenas os direitos judiciais, em que, muitas vezes, as interpretadoras que são feitas, eu vejo, ficam aquém em que aí deveria haver mais voluntarismo. Eu vou dar aqui uma situação em que, é minha opinião pessoal, evidentemente, provavelmente minoritária, que tem a ver com o funcionamento do Tribunal Constitucional Português e com a forma como eu encaro o processo da Justiça Constitucional. Na minha interpretação, o que nós temos em Portugal é um sistema que não garante suficientemente o acesso à Justiça Constitucional. Porquê? Porque, mercê de um conjunto de visões mais criminalistas, mais ritualistas, de normas processuais, o que verificamos é que há um conjunto de obstáculos no acesso à Justiça Constitucional, em que é muito frequente que, quando são interpostos recursos para uma Constitucional Português, o que é que verificamos? Verificamos que, às vezes, através de decisões primárias, que, por exemplo, esses recursos não são sequer adjudicados. O que é que isso significa? Significa que, porque o tema, muitas vezes, coloca-se, só da perspectiva dos direitos sociais, o direito da Justiça não é, evidentemente, um direito social, é um direito, liberdade e garantia, essencial, um estado democrático. O que nós verificamos é uma sensação de uma enorme decepção da parte de quem espera uma resposta, uma resposta, da parte de quem tem uma demanda, ele não consegue clicar. Porquê? Porque um princípio pro-accione, na minha opinião, muitas vezes não é compreendido por parte da Justiça Constitucional. E, portanto, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui é uma visão, a meu ver, formalista, que gera uma sensação de desencanto, porque, no fundo, a Justiça Constitucional não responde àquilo que são as demandas dos cidadãos. Claro que há todos os, todas, há sempre aquela crítica habitual que se diz, mas isso geraria um entupimento, o afogamento do Tribunal Constitucional em demandas, mas o que se verifica é que, muitas vezes, se nós compulsarmos o leque, o catálogo de 700, 900 decisões, a pórtulas que são tomadas pelo Tribunal Constitucional, o que verificamos é que, do ponto de vista daquelas decisões que mudam a vida das pessoas, que são ordenamentos estruturantes e inovadoras no ordenamento jurídico, se calhar, no caso português, serão uma dúzia por ano, não mais do que isso, e desculpem ter aqui esta visão tão pessimista relativamente a esta situação. E, portanto, nós temos aí uma situação em que, na verdade, tem que haver, na minha opinião, algum voluntarismo judiciário, porque aí o voluntarismo judiciário, que não é mais do que fazer, ter uma visão substancialista das coisas e olhar para a interpretação numa perspectiva que é a perspectiva de proaccione, portanto, favorável ao acesso à justiça, nem sempre isso acontece. Em contrapartida, às vezes, quando nós olhamos para os direitos sociais, o que verificamos é que, hoje, há uma dificuldade imensa e há uma dificuldade de se prende com a circunstância de, como aqui já foi referido, não é só com a proposta da Constituição Brasileira, mas o mesmo tal, há a Constituição Portuguesa, o que nós temos é que as Constituições estão muito, ou bem, são engordadas de um catálogo de direitos. Alguns deles, muitos, alguns deles nem sequer têm, se calhar, dignidade para serem qualificados como direitos fundamentais. E o que verificamos é que, depois, em função da sua consagração no texto da Constituição, naturalmente que depois surgem tensões para que o legislador adote atos de concordinação das normas constitucionais, para que depois os tribunais satisfaçam também esses direitos. E, por exemplo, no caso português, que estamos neste momento com um processo de revisão constitucional em curso, o que verificamos é que a generalidade dos projetos de revisão constitucional, sobretudo pensando aqui nos dois principais partidos, são projetos que ainda vão ser mais enriquecedores do catálogo de direitos. E, portanto, isso vai criar mais problemas e, portanto, vai obrigar depois a uma verificação da conformidade com a Constituição, que, na verdade, imporá algum tipo de ativismo. Eu queria, de qualquer forma, que ficasse claro que, aliás, até por causa da primeira parte da intervenção, eu não sou favorável a nenhum tipo de minimalismo judiciário, bem pelo contrário. Acho que há que procurar um equilíbrio entre as duas realidades, porque não cair no ativismo, mas também não cair, evidentemente, no minimalismo judiciário. Eu queria só deixar aqui duas notas finais, considerando também o que tem para a intervenção. Uma nota que não tem diretamente a ver com o tema aqui tratado e que tem a ver com realidades que são realidades que conectam-se e que, de alguma forma, são importantes do ponto de vista institucional. Porque, de alguma forma, o tema do ativismo judiciário está muito para eles mais com o tema da judicialização da política e de uma certa politização da justiça. E, concretamente, na realidade portuguesa, dos dois tribunais constitucionais, do Tribunal Portuguesa, estava querendo dizer, na realidade ibérica, do Tribunal Portuguesa e do Tribunal Portuguesa, de Penhor, há aqui até um ponto em comum, que é uma dificuldade na renovação do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional português é composto por 13 juízes, sempre 10 eleitos pela Assembleia da República e 3 coautados entre os demais juízes eleitos pela Assembleia da República. Portanto, coautados pelos 10 eleitos pela Assembleia da República. O que é que se verifica? Atualmente, no Tribunal Constitucional português, temos outros juízes que já terminou o seu mandato há 3 meses, não vou ser incorreto, e que se mantém em funções. Temos outros juízes que já terminou o mandato há 7 meses. E qual é o problema que aqui se levanta? É que, evidentemente, também a confiança nas instituições pressupõe uma renovação dos mandatos e uma renovação de mandatos, ainda por cima, que são mandatos irrepetíveis, porque não é possível derrubar o mandato de um juiz de Tribunal Constitucional. E o que é que se levanta aqui em Espanha? Em Espanha, que tem um sistema de designação de reuniões pela Tribunal Constitucional também bastante complexo, em que aí até não é uma questão de cooptação, é uma questão de eleição pelo Conselho General do Poder Justicial, que será o equivalente ao Conselho Superior de Estratura em Portugal no Conselho de Justiça, não sei como é que foi a designação, o que verifica é que até há pouco tempo havia um bloqueio, bloqueio que já vinha com mais de 2 anos na renovação do Tribunal Constitucional Espanhol. Por que é que isto é importante? Isto é importante porque isto dá uma perceção para o cidadão de uma certa politização da justiça, ou seja, que a própria renovação, a confiança que existe e tem que existir nos juízes, que são os juízes mais importantes, aqueles de alguma forma são os que fazem a renovação da Constituição, se isto é corruído por processos políticos, em que as coisas não fluem naturalmente, se gera um impasse, como agora acontece no caso do Tribunal Constitucional Português, em que estamos numa situação de impasse já há bastante tempo, isto põe em causa também a própria confiança nas instituições. Portanto, para lá das situações de mais ativismo, ativismo ou minimalismo judiciário, há também aqui um aspecto institucional que é um aspecto que tem a ver com a confiança nas instituições. E a confiança nas instituições judiciárias também passa por garantir essa renovação. Finalmente, não poderia deixar de dar aqui uma nota também que pude formação profissional a propósito dos tribunais administrativos e da circunstância do pouco de alto que existe entre a jurisdição constitucional e a jurisdição administrativa. E uma situação em que, porventura, por causa de um déficit de atuação da jurisdição constitucional portuguesa, o que identificamos é que os tribunais administrativos são chamados, eles próprios, a verificar a concretização de medidas políticas públicas. E aí, naturalmente, tem que haver também uma atuação relativamente parcimoniosa, não podemos entrar também numa atuação em que, em face de uma ausência do Tribunal Constitucional, cabe depois aos tribunais administrativos fazer esse controle. E caiba porque, quando nós estamos aqui no campo do controle das políticas públicas, estamos, evidentemente, num campo muito cindento entre o que é o direito e o que é a política. Portanto, não cabe também aos tribunais administrativos, em face de uma certa ausência ou de omissão do Tribunal Constitucional, depois fazer esse controle. E, portanto, esse risco, esse problema não deve existir. E, portanto, salvo, naturalmente, também aqui o bloco que eu queria deixar a propósito do funcionamento das jurisdições da política. São, portanto, notas todas, ideias todas, aqui de uma reflexão que eu gostava de partilhar e, novamente, levando o meu agradecimento pelo convite para participar nesta mesa retombe. Muito obrigado. Obrigado, professor João Miranda. Apesar das nossas diferenças, eu quase que subscrevo a 90% daquilo que disse e acho que foi, realmente, uma seleção muito virtuosa de um conjunto de problemas e de trombos que afetam, sobretudo, até a justiça constitucional e, muitas vezes, o seu formalismo estímulo, sobretudo, até no controle concreto. Eu daria, agora, a palavra ao secretor José Luiz Guimarães de Janeiro. Bom dia. Até, uma vez mais, agradecer a oportunidade de compor a mesa redonda, o ato de mesa redonda realizadas e, em homenagem ao trabalho que eu sou, mandou a consulta de Fira Filho, que, inclusive, foi, muito continuamente, lido de maneira preangular neste último ato do nosso primeiro ponto, eu queria fazer um comentário específico acerca daquilo que eu considero a essência da separação dos poderes e, mais do que, até porque é da essência que chamamos a separação dos poderes, é o transversal no tempo e a experiência democrática no ocidental. em verdade, Montesquieu nem sequer fala da separação dos poderes, Montesquieu, naquilo que é o mais importante, no capítulo 5, do livro 11, do Espírito das Reis, Montesquieu nem sequer é original, ele, na verdade, é, talvez, o mais célebre tributário de uma muito antiga tradição, a tradição do governo moderado, ou seja, um governo onde diferentes segmentos da comunidade equilibram-se, limitam-se reciprocamente, tanto é assim que uma das mais importantes manifestações teóricas e práticas da organização dos poderes, dos artigos generalistas, se referem a Montesquieu, não por separação de poderes, também por separação, mas como check-and-pairnances, freios e contrapesos, essa é a lógica do governo moderado, diferentes segmentos da comunidade que se equilibram reciprocamente para que nenhum desborde pode fazer em face do acordo e, com isso, não se resvale no absoluto e, por exemplo, outra coisa, a espécie, nós chamaríamos glorical, autoritarismo, totalitarismo, ou, os diferentes segmentos da comunidade que participam do poder e que equilibram-se reciprocamente. Talvez a grande novidade, nos tempos mais recentes, acerca do assunto, não prevista por Montesquieu, seja a participação do poder judiciário, também como freio e um contrapeso. em Montesquieu, o poder judiciário é nil. Em Montesquieu, o poder judiciário não é mais do que a bolsa de produzir as sentenças da lei. É nil. Apenas executa aquilo que já consta da lei. Com o tempo, após o poder judiciário, o poder judiciário adquire, também ele, um poder de veto, também ele se torna um freio contra peso na medida em que surge o controle de constitucionalidade. E essa é uma grande novidade de tempos mais recentes, subsequentes, a acontecer. Agora, parece-me que cala profundamente uma colocação de Hamilton no Federalista 78 que, penso, sintetiza todo o debate subsequente. Diz Hamilton que o judiciário deve ele aplica o direito, ele exerce o direito, ele exerce julgamento, para usar a expressão literal de Hamilton, ele exerce julgamento, mas ele não exerce vontade. Se fosse para exercer vontade, isso significaria uma única coisa, que não há juiz melhor que o próprio legislador. Uma das palavras, digo eu, e Hamilton quer dizer, é que se é para fazer política, melhor que faça aquele que é eleito que é o legislador. E parece que essa colocação de Hamilton de alguma maneira sintetiza todo o debate americano, não apenas americano, e subsequente. E, de certa maneira, desafia a pensar justamente a questão do ativismo. E aqui, penso, podemos e devemos voltar aos olhos uma vez mais aquilo que é o ânimo da oração dos poderes, não só, mas inclusive na ótica de Montesquieu, insisto, no ponto que Montesquieu não é original, mas no ponto que Montesquieu é, na verdade, apenas o mais sério tributário dessa muito antiga tradição, a tradição do governo moderado. E aí, vem a minha conclusão. o governo moderado é, na verdade, uma comunhão de faculdades, de estatuir e de impedir o governo de Montesquieu, ou o governo dos americanos, freios e contrapesos, check and balances. as experiências concretas, práticas, profissionais que a gente vê no mundo do cidadão, na verdade, várias razões do que se tem nessa lógica do governo moderado. Certamente, Montesquieu é superado porque toca a paralisia. Montesquieu não é superado naquilo que é a experiência desde sempre, o governo moderado deles, os direitos antigos. A grande questão é, um país como o nosso, no caso do Brasil, ele funciona bem nos seus três portugueses, uma experiência irmã com a portuguesa eventualmente funciona melhor, são juízos que talvez os brasileiros tenham uma opinião na relação ao Brasil, na relação ao Portugal, os portugueses talvez tenham outra opinião na relação ao Brasil, na relação ao Portugal, mas na verdade são experiências que andam de mãos dadas e que sempre ensinaram coisas boas e construtivas uma para a outra. Será que não é a hora de a gente no Brasil, de nós no Brasil superarmos uma compreensão um pouco mais dogmática e estática, que seja separação dos poderes, pensar menos em monta esquerda que se refere a executivo nas ativas judiciárias, pensar mais em monta esquerda que se refere a rei câmara alto e câmara baixo, não no sentido de monarquia, claro, mas no sentido de entrelaçar melhor os poderes para que eles se equilibrem melhor, para que eles se limitem melhor, será que a experiência portuguesa é vocacionada não a paralisia, mas a uma fluidez a partir de uma maior intimidade entre governo e parlamento ou entre o governo e maioria parlamentar, será que isso não seria um passo a ser dado entre nós, sobretudo para um país que pratica aquilo que se chama de presencialismo de coalizão, será que não seria melhor que esse presencialismo de coalizão fosse algo ao invés de buscar o governo para o parlamento sendo uma projeção do parlamento para o governo ou o governo sendo uma projeção do parlamento ou o governo sendo uma projeção da maioria parlamentar, será que isso não chegaria a uma situação de maior naturalidade de coisas? Penso eu que o modelo semipresidencial português pode e deve ensinar lições interessantes a nós, não obstante críticas que são naturais como todo empreendimento humano comporta, tanto ao modelo brasileiro como ao modelo português, mas insisto, tomando em consideração que são experiências que ao longo do tempo na história andam de mãos dadas e influenciam-se reciprocamente, talvez seja o caso de uma olhar com maior carinho para a construção portuguesa da construção de 1913 e pensar como é próprio o ser humano continuava pensando e repensando as suas opções para mantê-las e preservá-las no fim. O Estado brasileiro de 1988 é um empreendimento, penso eu, muito bem sucedido em termos de constância, estabilidade e as crises são prova disso, porque as crises foram superadas sempre no quadro constitucional, porque não nos retira não o direito, mas até mesmo o dever de pensar construtivamente para frente de modo a manter ainda mais de tempo uma experiência contral que penso eu para ser de professores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gelo Gui. Eu daria agora a palavra ao professor Carlos Osvaldo. Bem, professor Carlos Blanco Moraes, eu agradeço muitíssimo mais uma vez a oportunidade de estar na Faculdade de Universidade de Lisboa e faço aqui um registro mais uma vez, um registro que é a complementação de uma homenagem que já se fez nessa sessão a figura do nosso professor emérito titular de Direito Nacional da Faculdade de Direito de Direito de São Francisco, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filipe. Como disse aqui na primeira intervenção que fiz neste curso, estamos aqui hoje, nós todos professores da USP, isso se deve ao prestígio pessoal do professor Manuel projetou a nossa escola para a comunidade constitucional europeia e por meio do qual professor Manuel nós tivemos uma ligação muito forte desde muito tempo com a Universidade de Lisboa por meio também daquele que é o grande embaixador do direito constitucional português no Brasil que é o professor Jorge Miranda. De modo que ainda que ambos estejam presentes, a minha homenagem a ambos responsáveis por essa realização ainda que distante do tempo desse curso a partir de suas iniciativas pioneiras de integração do direito brasileiro e do direito constitucional português. Agradecer mais uma vez a especial atenção de todos os professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa que se expuseram a participar desse curso. Esse curso é um curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo administrado por professores da Universidade de São Paulo mas um ambiente privilegiado que é o ambiente da Universidade de Lisboa e com um corpo docente ainda mais privilegiado que é o time do Dream Team que o professor Carlos Branco montou para fazer com que esse curso tivesse o elevado nível que teve o que é extremamente importante para o desenvolvimento das nossas pesquisas para as ações acadêmicas que nós desenvolvemos na Universidade de São Paulo que agradeço muito o professor Carlos Blanco como agradeço especialmente também aos dois colegas da Universidade de Lisboa que estão presentes o professor João Miranda e o professor Itália do Cândido Bem, as minhas observações aqui vão ser muito breves até mesmo porque se eu prolongasse o que eu havia anotado eu iria chovendo uma olhada porque muito do que gostaria de dizer já foi aqui dito pelos que me antecederam e como eu já tive duas oportunidades de me manifestar em dois painéis desse curso eu mesmo ficaria repetitivo eu mesmo seria um plágio de mim mesmo de modo que eu vou ser muito objetivo em um escopo de talvez suscitar algumas questões que possam ser objeto de pesquisas futuras de todos vocês e dos trabalhos que serão desenvolvidos para a avaliação dessa disciplina e aí eu vou retomar para iniciar algo que eu mencionei nas duas exposições que fiz aqui logo como premissa inicial que é o distanciamento muito grande daquela compreensão que nós temos clássica aquela compreensão que nos é transmitida quase que caricatamente lá nos primeiros anos da faculdade de direito que seja a separação de poderes para aquilo que de fato na realidade das relações institucionais é a separação de poderes o modelo clássico como bem destacou o professor Manuel no texto que foi lido pelo professor Fernando quando destacou o professor José Levi há pouco também no modelo clássico o que nos do modelo clássico o que nos chega de maneira mais clara é aquele modelo quase que quase que matemático de dividir poderes com funções e atribuir as funções exclusivamente aos poderes que as exertem da maneira mais isolada possível exatamente porque essa separação é que garante a liberdade como disse o professor Manuel esse modelo de separação muito forte é construído a partir da lei e em função da lei a lei votada pelo parlamento é a medida é o limite de atuação dos diferentes poderes e cada uma dessas funções atribuídas a cada um desses poderes tem um ato típico um ato típico que expressa essa função específica otorgada a cada órgão e aí a gente estuda o ato legislativo todo o processo legislativo o processo que se projeta no ato legislativo a gente estuda os atos jurisdicionais a gente estuda o ato administrativo eu escrevi uma tese sobre o ato administrativo esses atos típicos eles são enfim a expressão própria de cada um desses poderes e nós como jornalistas acabamos sendo uma espécie de guarda de fronteira determinando se houve ou não violação a separação de poderes a partir da identificação da circunscrição dos diferentes poderes aos seus atos típicos isso aqui não é um ato jurisdicional então o poder judiciário está extrapolando os seus limites ou esse ato do parlamento não é um ato que apresente as características essenciais de um ato legislativo portanto ele se desvia do modelo da separação dos poderes e portanto é uma ameaça a própria liberdade e a própria estrutura do estado direto como eu disse há pouco a realidade é muito distante desse modelo clássico em que eu consigo identificar cada um dos elementos e atribuir a cada um deles um ato típico a cada um deles um ato que tem ali um critério de autonomia muito bem definido e esse distanciamento da realidade para essa teoria caricatamente exposta há pouco foi realmente demonstrado esse distanciamento ao longo aqui da nossa semana e a jurisdição constitucional que é o tema deste da camela redonda ela é um foco especial de tensão dessa distância entre teoria e realidade constitucional entre a teoria e a realidade da separação dos poderes o exercício crescente da jurisdição constitucional desde o início do desenvolvimento da teoria do controle de constitucionalidade até o presente momento passando por todos os movimentos que são extremamente criativos em especial no campo da jurisdição constitucional brasileira em que nós vivemos de 65 para cá um processo de ampliação de meios de ações enfim de modos de exercer a jurisdição constitucional esse foco de tensão fica muito evidente exatamente porque ordinariamente se acusa a jurisdição constitucional de exercer funções que são próprias de outros poderes de invadir por meio das suas ações que não seriam mais tipicamente jurisdicionais a seara de outros órgãos de poder que teriam a exclusividade no exercício das funções X, Y, Y ou Z e eu não preciso retroceder muito no tempo para ver que essas críticas são críticas comuns na nossa vida político institucional e aí ante essa realidade duas posições elas se apresentam ou se redesenha o conjunto das funções e dos atos típicos ou então eu abandono a ideia de uma divisão funcional do poder trocando essa visão por uma divisão mais organicista ou meramente organicista a primeira posição é defendida por vários autores vários autores os que tentam demonstrar que a evolução da separação de poderes é uma evolução no sentido da segregação de funções e da multiplicação dos atos típicos em que eu consigo ao longo do tempo ver como as funções vão sendo destacadas e eu desenvolvo um estatuto entre aspas um estatuto jurídico para cada uma dessas funções exemplo disso é a obra do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul professor Celso Saldanha Saldanha o Tribunal Constitucional como poder em que ele defende que nós vivemos hoje uma hexapartição dos poderes cada um com o seu quadro próprio de atuação ou a sua função típica do seu ato típico do seu modo de atuar o problema dessa visão talvez seja a dinâmica constante da vida política institucional em que essas fronteiras elas podem ser muito bem borradas e também a multiplicidade das experiências nacionais essa teorização talvez a partir de um padrão ideal sirva mas confrontada com as nossas realidades em especial com a realidade da Constituição de 1988 elas não se sustentam esses modelos portanto eles acabam tendendo a obsolescência a segunda é a mais complexa é a mais revolucionária se nós considerarmos os traços do modelo clássico ou seja deixar aquela divisão funcional radical e passar por uma atuação transversal dos poderes com um aprimoramento dos instrumentos de controle mútuo focados não naquela separação radical de funções e órgãos mas no intuito fundamental dessa divisão que é como disse a pouca doutra José Levy a garantia em um governo moderado que existam um recípro de controle das diferentes áreas de atuação de Estado e aqui o texto do professor Manuel já cita uma dessas propostas uma dessas ideias que é a ideia do Leuenstein a muito conhecida de todos essa reforma mais ampla do acabosto institucional é como eu disse a mais difícil a mais complexa até mesmo na cabeça nossa e na cabeça do João de Estado a gente precisa mudar nesse caso tanto o hardware quanto o software por se dizer do direito constitucional a gente precisa mudar uma estrutura mas também mudar para usar a linguagem dos contos usar o nosso mindset quanto a compreensão seja a separação de coisas e essa última essa última forma de encarar esse problema da relação da moderna instituição constitucional com a separação de poderes que é essa revisão da própria ideia de separação de poderes como um todo ela se projeta especialmente na nossa experiência nacional na experiência nacional portuguesa onde existe uma disfuncionalidade institucional patente nós temos um quadro de funcionamento das instituições que gera uma constante crise uma constante tensão entre os poderes e essa disfuncionalidade ela não é apontada como uma das razões de exacerbação da jurisdição nacional existe aqui uma causação que fica cumulativa existe uma disfuncionalidade essa disfuncionalidade estimula a exacerbação da jurisdição constitucional e essa exacerbação da jurisdição constitucional realimenta a crise institucional essa ideia da da disfuncionalidade do sistema político brasileiro como sendo a origem da exacerbação da jurisdição constitucional é algo que ele enfim defendiu inclusive por membros do Supremo existem diferentes membros do Supremo Tribunal Federal que apelam isso em palestras em obras doutrinárias publicadas que exercem uma função subsidiária ante a disfuncionalidade dos poderes mais poderes o tribunal é chamado a atuar para além dos seus limites ordinários entre aspas invadindo limites cidadãos essa teoria da ação subsidiária da jurisdição constitucional no Brasil é algo repito que encontra um erro bastante grande em uma parcela da nossa comunidade judiciária e da nossa comunidade acadêmica não vou entrar aqui no mérito que veio antes se uma coisa gerou a outra ou se desce mas o importante é que esse discurso é um discurso constante e se essa relação existe se essa relação é uma relação que se coloca no campo da discussão prática da tensão entre jurisdição constitucional e separação de poderes me parece que há uma necessidade premente de inserção do debate sobre a jurisdição constitucional no debate mais amplo sobre o sistema político institucional brasileiro nós tendemos a discutir determinados assuntos que são fundamentais na equação geral da organização dos poderes da correlação entre esses poderes deixando de lado esse elemento da jurisdição constitucional muito se discute sobre o sistema de governo e nós passamos aqui ao longo desse nosso curso também pelas frentes questões sobre o semipresidencialismo o modo como se exerce esse semipresidencialismo em Portugal que também poderia eventualmente se projetar para o Brasil mas esses debates eles especialmente na nossa realidade eles se tornam capengas eles se tornam insuficientes se não se coloca esse elemento se não se coloca essa variável na equação que é a variável da jurisdição constitucional a jurisdição constitucional hoje é um tema que se projeta e se faz presente em todos os delicados assuntos da nossa vida política institucional e portanto ela deve ser repensada nesse contexto que envolve sim a questão do sistema de governo a questão do sistema eleitoral do sistema de partidos e como é que todos esses elementos se relacionam com a formação com a formação dos órgãos de jurisdição constitucional com o exercício com os limites enfim da jurisdição constitucional e esses temas são temas que estão em aberto e podem muito bem ser explorados ser explorados pelas pesquisas de vocês essas são as minhas brevíssimas considerações sobre esse tema como eu disse com o objetivo de suscitar possíveis reflexões de vocês nas pesquisas como nos trabalhos e eu não gostaria de encerrar essa minha intervenção sem fazer uma especial relação ao professor da Universidade Federal de Bahia professor Paulo Londres que aqui também se faz para ele muito obrigado Muito obrigado Sr. Professor Carlos Orbach e eu agora daria a palavra ao professor Vitalino Canas professor da Faculdade de Direito de Lisboa de Direito Constitucional e Ciência Política Sr. Vitalino Canas foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros foi deputado durante longos anos tem uma tese de referência de absoluta referência sobre o princípio da profissionalidade também muitas obras que envolvem o sistema de governo e necessariamente também a separação de poderes Sr. Vitalino Canas Muito obrigado Sr. Carlos do Plano de Comunais agradeço a si também ao professor Fernando Menezes de Almeida a possibilidade de estar neste painel de grande qualidade o que me deixa absolutamente inseguro sobre a possibilidade de ver alguma coisa relevante e de novo em relação àquilo que já foi dito e com a qualidade que teve quando foi dito vou tentar aqui focar alguns aspectos menos referidos quando se fala deste tema para tentar retirar daí algumas conclusões que em boa parte já foram retiradas por outros que me antecederam para isso vou pedir a ajuda de uma voz bastante autorizada no âmbito da justiça constitucional Hans Kelser e vou citar aqui uma frase dele em relação ao tema que estamos aqui a versar dizia ele em 1928 a instituição da justiça constitucional não está de todo em contradição com o princípio da separação dos poderes e corresponde pelo contrário à sua afirmação portanto questão essencial estaria Hans Kelser errado em 1928 quando escreveu esta frase eu diria que em 1928 não estava errado quando escreveu esta frase e não estava errado tendo em conta exatamente o contexto em que escreveu a reprida frase o contexto em que funcionava o Tribunal Constitucional na Áustria de que ele tinha sido inspirador embora nascido em Praga foi inspirador do Tribunal Constitucional austríaco e não do Checo da Checo Esbováquia que também foi criado na mesma altura o Tribunal Constitucional austríaco estava em funções nessa altura e tinha justamente esta vocação para além de estar muito articulado com a própria teoria de Hans Kelser a teoria da ordem jurídica escolunada que tem no seu topo uma norma fundamental e do ponto de vista interno tem no seu topo uma Constituição além de estar perfeitamente coordenado com essa ideia com essa teoria que todos conhecem de Hans Kelser estava também muito coordenada com o que eram as realidades e as necessidades da Áustria na altura o Império Austro-Húngaro tinha colapsado em 1918 tinha surgido a pequena Áustria e havia uma absoluta necessidade de garantir que essa pequena Áustria não se desagregasse para isso era necessário garantir que a Constituição Austríaca Federal fosse cumprida isto é que os poderes centrais digamos assim cumprissem as suas competências não extravasassem as suas competências e que os poderes federais também não extravasassem respeitassem as suas competências permanecendo dentro dos seus limites e era para isso que servia ao Tribunal Constitucional Austríaco quando surgiu em 1910 era para garantir que a Áustria a pequena Áustria não se desagregasse portanto Hans Kelsen tinha perfeita razão quando dizia que o Tribunal Constitucional ou mais latamente a Justiça Constitucional servia para afirmar o princípio da separação de poderes pergunta que vem agora e hoje estaria certo Hans Kelsen quando proferiu esta afirmação para avaliar isso eu diria que podemos seguir dois caminhos um de dois caminhos um primeiro caminho que é um caminho muito seguido é o de utilizar aqui os padrões norte-americanos do discurso norte-americano em relação à Justiça Constitucional as questões relacionadas com o governo do juízo com o ativismo judicial com a ausente legitimidade democrática do judicial com a agenda política dos juízes com a interferência nos campos do senador o discurso crítico que nós encontramos nos Estados Unidos da América e que muitas vezes influencia a nossa discussão fora dos Estados Unidos da América não tendo em conta que ela surge nos Estados Unidos da América num determinado contexto esta discussão é uma discussão que aliás não é logo travada no momento em que surge a Judicial Review a Judicial Review inicia-se logo após a Constituição americana de 1787 entrar em vigor começa a ter praticada pelos tribunais e tem o primeiro efeito visível em 1803 todos o sabem não vou repetir tem o primeiro efeito visível quando em 1803 é declarada a inconstitucionalidade de uma determinada norma que não é aplicada no caso concreto todavia a discussão sobre o governo dos juízes o ativismo etc não aparece aí só aparece no século XX porque é que não aparece aí porque primeiro essa primeira decisão Marbury versus Madison é uma decisão relativamente esquisita é uma decisão em que o Tribunal Constitucional invoca um poder que a Constituição não lhe confere para declarar a nulidade de uma norma jurídica que lhe entrega um poder que a Constituição não lhe confere é confuso mas é assim mesmo o Tribunal Constitucional declarou a invalidade de uma norma jurídica que lhe atribuía uma competência para emitir injunções dirigidas ao governo neste caso ao secretário Madison que lhe atribuía uma competência que o Tribunal entendeu que a Constituição não permitia que lhe fosse atribuída todavia invocando uma Constituição que é uma competência que a Constituição também não lhe atribuía para além disso também do ponto de vista histórico está mais ou menos demonstrado que esta decisão primeira de Judicial Review é uma decisão muito condicionada pelo contexto político o Chief Justice Marshall não queria enfrentar o recém-eleito Presidente Jefferson e portanto encontrou ali uma solução hábil para evitar esse enfrentamento ora bem ao longo de todo o século XIX a Judicial Review teve alguma intermitência não teve uma importância por ir além diria assim e não teve uma importância por ir além porque o Tribunal se manteve sempre nesta linha de ser sobretudo o defensor da distribuição da distribuição de competências que estava na Constituição e quando entrou por domínios que não são bem esses não deixou o registro muito não deixou o registro muito agradável digamos assim quando se meteu em questões relacionadas com direitos não deixou o registro muito agradável em questões relacionadas com a extraventura etc não deixou em 1883 deixou o registro aliás da teoria da State Action a teoria da State Action foi afirmada contra a possibilidade do Congresso emitir leis que impedissem a discriminação racial praticada por particulares e surge aí a doutrina da State Action portanto durante todo o século XIX a judicial review obviamente não posso fazer aqui uma generalização que cubra 100 anos de jurisprudência e doutrina mas durante todo o século XIX a judicial review foi passando sem grande crítico quando é que começa a ser criticada começa a ser criticada com o caso de Lochner de 1905 em que manifestamente o tribunal aliás na sequência de algumas coisas que já vinha a fazer antes mas menos notórias ou menos significativas o tribunal o Supremo Tribunal americano de 1905 emite uma decisão que não se limita a declarar em constitucionalidade certos meios utilizados por uma legislação do Estado de Nova Iorque por violação do princípio da razoabilidade ou dos termos da razoabilidade mas vai mais além e coloca em causa a própria definição dos fins que tinha sido feita pelo legislador não se pronuncia apenas sobre os meios mas vai mais além e pronuncia-se até sobre a razoabilidade dos fins que é algo de uma forma geral se entende que cabe da liberdade de conformação do legislador e ainda hoje creio que existe o certo consenso em relação a isso mas o tribunal americano foi tão além quanto isso e durante pelo menos três décadas manteve-se nessa linha de intervenção clara nos domínios do legislador tanto que em 1912 o ex-presidente Theodore Roosevelt foi presidente entre 1901 e depois candidatou um novo partido em 1912 o presidente Theodore Roosevelt veio dizer isto o tribunal está a fazer a interpretação da Constituição a dizer o que é que a Constituição diz é uma coisa antidemocrática deve ser o povo a pronunciar-se e portanto deve haver sempre a possibilidade de fazer referendos quando o Tribunal Constitucional quando o Supremo Tribunal imita alguma decisão que eventualmente contraria o espírito da Constituição e deve ser o povo a pronunciar-se sobre isso revertendo eventualmente a decisão do Tribunal é claro que isto teve alguma causa alguma celebra e não foi concretizado até porque o Presidente o outro Roosevelt na década de 30 procurou inclusive para enfrentar uma maioria desfavorável do Tribunal Supremo procurou inclusive alterar a composição desse Tribunal Supremo por forma a que as medidas do New Deal passassem facilmente pelo Tribunal também não o conseguiu mas depois também deixou de ser necessário porque a partir de certa altura um dos juízes Roberts um outro Roberts como é óbvio passou a ser favorável às medidas do New Deal e além disso o Presidente Roosevelt também passou a poder nomear outros à medida que foram saídos antigos Ora bem e portanto a partir desta década 30 a discussão sobre a Judicial Review sobre o ativismo judicial etc atenuou-se e veio a reconhecer com os mesmos argumentos mas agora em relação a uma intervenção diferente diria de sinal contrário do Tribunal a partir da década de 60 quando foi dirigido pelo Chief Justice Warren que foi Chief Justice em 1953 e 1968 salvo ele depois vivia o Chief Justice um outro Chief Justice também também bastante conhecido por liderar um tribunal poxista Erwin Berger eram os dois Erwin por acaso e durante todo este período o tribunal foi visto como sendo ativista por implementar uma agenda de direitos civis enquanto em Lockhart tinha sido visto como conservador e acionário por contrariar agendas progressivas agora ao contrário era visto como tendo uma agenda de direitos civis mas os argumentos eram os mesmos os argumentos que tinham sido apresentados contra Lockhart eram os argumentos que também eram agora apresentados contra o dito ativismo judicial Ora bem isto é o contexto da discussão norte-americana o contexto da Constituição que é uma Constituição quadro onde não está prevista a judicial review e onde não existe nenhuma âncora que possa de alguma forma atribuir ao Tribunal ao Supremo Tribunal de Algo Tribunais qualquer tipo de possibilidade de intervenção e de proteção das agendas políticas é isto que passa na Europa a partir da Segunda Guerra Mundial e podemos transpor para aqui este discurso é isto que se passa no chamado Global South mais recentemente digamos assim quando falamos de Constituições como a Sul-Africana a própria Constituição brasileira com outras Constituições da América é este o contexto constitucional que nós temos aí podemos transferir para aí este debate norte-americano é bem eu entender não e falo particularmente da Europa deixarei aqui o caso brasileiro quem conhece melhor mas este debate americano que muitos procuram transferir mecanicamente também para o debate europeu não é aqui aplicável porque as Constituições as principais Constituições de referência na Europa a partir da Segunda Guerra Mundial estão movidas por uma lógica completamente diferente da Constituição americana são Constituições que alimentam aquilo que se chama a Constitucionalização do Direito e a Constitucionalização da Sociedade chama-se isto Neoconstitucionalismo ou desse melhor nome são Constituições que o permitem são Constituições que conferem e isso já estava também no Constitucionalismo norte-americano mas conferem aos direitos uma capacidade normativa superlativa e são Constituições que criam tribunais constitucionais ou órgãos de justiça constitucional dedicados com tarefas muito específicas de concretização dos direitos fundamentais nas primeiras Constituições do pós-guerra alemã italiana etc os direitos ainda são direitos muito clássicos embora com sentido normativo noutras Constituições mais recentes da chamada segunda vaga da democratização que também é uma segunda vaga de criação de jurisdições constitucionais como é o caso da Constituição espanhola de 78 da Constituição portuguesa de 76 com a revisão constitucional de 1982 aí ainda esse modelo europeu ainda é radicalizado porque os direitos que são contidos ou que estão contidos nas Constituições particularmente na Constituição portuguesa de 1966 vão muito além do modelo clássico dos direitos e neste contexto os tribunais constitucionais têm tarefas que a própria Constituição ao contrário do que serve com a Constituição americana em que a própria Constituição tem tarefas que a própria Constituição lhe entrega e que vão muito além das tarefas que poderiam votar da Constituição norte-americana ou de Constituições similares e é por isso que quando nós olhando agora para o tema da separação de poderes quando nós procuramos verificar se a Justiça Constitucional tal como ela está consumida e funciona no contexto europeu contexto europeu este que depois também se foi alargando a partir do momento em que houve a terceira vaga da democratização com as democracias da Europa Central e do Leste muitas delas também com a criação de tribunais constitucionais portanto aquilo que eu percebi aqui neste contexto europeu é que os tribunais constitucionais de facto não são inquadráveis nas clássicas teorias de separação de poderes já aqui foi referida à questão da teoria que emana do Lise-Pri de Lua de Montesquieu mas podemos ir a teorias de separação de poderes mais recentes do que essa como a de Loewenstein também já que foi várias vezes referido a Loewenstein que tem uma proposta de teoria de separação de poderes que inclui o poder de controle por exemplo mas mesmo a teoria da separação de poderes de Loewenstein hoje em dia já não seria facilmente compatibilizável com aquilo que nós temos do terreno em termos de justiça constitucional tudo que é verdade é que aquilo que nós temos em termos de justiça constitucional é que e estou a falar pelo menos na Europa mas eu acho que aquilo que vou dizer se transfere com alguma facilidade para outras latitudes designadamente para o Brasil mas também para a África do Sul e se calhar para o Canadá aquilo que nós temos na Europa são órgãos de justiça constitucional que são chamados a desempenhar funções que vão muito além da simples garantia da Constituição da simples realização das normas constitucionais vou falar de duas ou três situações em que manifestamente estou a terminar eu peço desculpa por uma solução mas estou a terminar duas ou três diferenças apenas a funções que manifestamente os tribunais constitucionais e outros órgãos de justiça constitucional desempenham função de legitimação do sistema todos nós percebemos que ao nível global aquilo que chamamos vulgarmente de democracia representativa democracia representativa de partidos o que se quiser todos nós sabemos que existem fenómenos de erudão da democracia representativa e dos respectivos pilares pois bem os tribunais constitucionais em algumas latitudes estão chamadas a colmatar os déficits de representatividade política que notam ao nível do destempo em alguns sítios destinados constitucionais funcionam também como um fator de moderação do debate político e do litígio político nós vimos isso é a minha opinião não sei se é partilhada por toda a mesa mas vimos isso por exemplo na chamada jurisprudência da crise em portugal o tribunal constitucional português desempenhou uma função de moderação do litígio político nós não tivemos em portugal o mesmo tipo de conflitoriedade social por exemplo que existiu na grécia onde não existe o mesmo tipo de justiça de justiça de justiça partidicional o tribunal constitucional em portugal desempenhou aqui o fator de moderação nós tendemos a ver muitas decisões do tribunal constitucional por terem sido decisões onde se declarou a inconstitucionalidade de normas jurídicas produzidas pelo legislador mas esquecemos o inúmero as inúmeras situações em que o tribunal constitucional português não declarou a inconstitucionalidade de normas que foram emitidas no âmbito das referências da crise portanto o tribunal constitucional português aqui neste neste país entre 2011 2014 2015 teve esse papel de moderação de equilíbrio de harmonização de posições políticas portanto o tribunal constitucional em portugal e creio que é possível dizer isto também a propósito de outros órgãos de justiça constitucional o tribunal constitucional em portugal não desempenha uma função de mero control como diria Carlos de mera realização da constituição através do controle de normas e da fiscalização da constitucionalidade vai muito além disso e tem aliás aprofundado as suas capacidades as suas competências os seus mecanismos de intervenção têm sido aprofundados eu aqui estaria talvez um bocadinho em desacordo com outras intervenções porque eu acho que o tribunal constitucional em alguma medida tem ultrapassado o formalismo que resulta da circunstância da constituição de atribuir em princípio apenas o controle de normas jurídicas da constitucionalidade de normas jurídicas o tribunal constitucional tem ido além disso mas vai e encontramos decisões que manifestamente o demonstram muito obrigado muito obrigado Obrigado Chame-te-a-lhe de Canas aliás há várias concessões sobre o papel do tribunal constitucional na mesa pelo menos três relativamente diferentes ou uma mais próxima ou outra relativamente à jurisdição portuguesa Professor Roger tem a palavra com gosto Muito obrigado gostaria renovar-nos a minha decisão para a sua calitura que receberam esse curso que se encerra na sessão desta manhã e também comentar os demais professores que contamem essa mesa e as pessoas que se encontram na presença com a autora e com o central autista também gostaria de se inscrever as o Word que foi um ouvido prazer na participação do professor Manuel Oswaldo Ferreira Frio e os postos que ele incluiu todo mundo a sua longa e profita o período como professor da Faculdade de Direito do São Francisco em construir essas relações com diferentes centros de ensino político no exterior sobre a Europa e certamente esse curso como refluto desse esforço que foi levado por vários professores como o professor Manuel Oswaldo daquilo em minhas homenagens depois de várias exposições eu fui listando eliminando algumas observações que tinha a fazer e fiquei com algumas poucas de maneira a contribuir com o debate de um lado e propor algumas questões que me parecem importantes quando nós discutimos jurisdição funcional e separação dos poderes a primeira questão que gostaria de colocar é a questão de referência às diretrizes aos instintos se nós olhermos na mesa nessa mesa final a opinião dos professores sobre o conteúdo e o alcance da expressão liberdade ou igualdade ou propriedade ou como o Estado deve prestar saúde educação fazer para pegar algumas outras expressões que são conhecidas da construção brasileira como eficiência moralidade enfim poderia enumerar diversas expressões que se encontram gravadas no nosso texto funcional e em outros textos funcionais certamente nós poneríamos opiniões radicalmente diferentes sobre essas questões se nós entriássemos ao auditório certamente as divergências seriam ainda maiores porque não pensamos de maneira igual sobre esses conceitos temos ideias noções diferentes sobre eles e é natural que seja assim a democracia é a meu ver um regime que visa gerir essas divergências divergências de pensamentos no meu modo de ver divergências de ideologia é óbvio que essas divergências podem ter diversos níveis mas certamente um nível que é importante é o nível da ideologia as ideologias têm concepções diferentes sobre propriedade liberdade igualdade vida como se presta saúde como se presta educação como o que é eficiência da administração o que é moralidade da administração certamente um liberal e um social democrata responderão a essas questões de uma maneira muito diferente certamente nesse grupo haverá posições diferentes porque se alinham a ideologias diferentes a democracia como eu disse é um instrumento que é um regime de governo que permite resolver ou solucionar ou melhor gerir essas divergências não deveria solucionar porque elas sempre existirão mas ela permite gerir essas divergências ela dá respostas ela cria mecanismos de organização e procedimento que permitem resposta sobre essas questões ainda que depois se possa alterar evoluir nas soluções aprovadas no critério que a democracia elege como regra é o critério da maioria ou seja as posições que conseguem lograr o apoio da maioria então as posições que como regra geral obviamente que sujeita a restrições formais e materiais é a solução que deve prevalecer vire essa introdução para que vocês possam se colocar em duas posições na primeira posição a posição do constituinte certamente em uma assembleia constituinte essas divergências também existem se num grupo muito menor de pessoas que tem formação do direito que tem provavelmente alguns vários elementos em comum a divergência certamente do âmbito político muito maior com pessoas com formações muito diferentes que vem de regiões diferentes do país certamente essas divergências também aparecem só que é preciso dialogar discutir e construir soluções por maioria a questão é como essas soluções são construídas em algumas dessas questões e aqui eu me falo de um relato que é feito por diversos constituintes ainda vivos do Brasil o ministro Nelson Jobim é um que sempre reitera essa observação da prática da constituinte brasileira porque muitos constitucionalistas acabam elogiando a Constituição brasileira por ter a Constituição brasileira de 88 deslocado a carta de direitos no final da Constituição para o seu limite abrindo a Constituição com aquele aspecto com aquela questão que tem uma importância maior ou que teria uma relevância maior que o ministro Nelson Jobim com muita perconciência mostra que essa não foi uma decisão que tinha um elemento valorativo ou de discussão do que é mais importante vir no início era sim uma discussão decorrente do fato de que a Constituição já se alongava no tempo era preciso votar o seu texto e o Constituição de Fernando Henrique Cardoso na época fez a seguinte sugestão vamos votar primeiro os direitos onde há consenso e depois nós voltamos no que há de senso onde há mais de senso onde ele quer chegar ele não quer chegar no ponto de dizer que direito de igualdade liberdade vida propriedade saúde educação há consenso há consenso no nome todas as ideologias nenhuma vai dizer que é contra a igualdade contra a liberdade contra a propriedade ao menos as ideologias democráticas elas vão ter concepções diferentes sobre esses bens diferentes e portanto divergentes existe um conceito de superfície um conceito nominal todos concordam em colocar o direito à igualdade na Constituição todos concordam em colocar o direito à liberdade na Constituição a liberdade de expressão o direito à intimidade também concordavam em colocar na Constituição mas divergiam radicalmente sobre o que significavam esses bens divergiam sobre o que significam esses bens e assim esses bens foram constitucionalizados muitos como direitos eficiência a moralidade mencionei em princípios da administração todos concordam que a administração deve ser eficiente ou deve ser moral mas certamente quando nós discutimos sobretudo o conteúdo e o alcance a discussão se base de maneira diferente a Isaiah Burling usava um exemplo que me parece muito enunciativo dessa discussão no mundo ideal a igualdade se realizará no máximo e a liberdade se realizará no máximo alguém dirá sim esse mundo ideal não existe porque se um realizar no máximo o outro não será ou vice-versa e é necessário ordenar as coisas e conceber de maneira diferente a igualdade e a liberdade de maneira colocá-los em patamares diferentes porque um acabará cedendo espaço para o outro esse mundo ideal não existe realizando todos os bens ou todos os valores mais importantes no seu máximo porque sempre um acabará tendo que ceder em relação ao outro e certamente essas concepções acabarão sendo diferentes conforme a posição de cada um muito bem coloquei-os na posição de constituintes como eu disse para que vocês possam um pouco perceber a estratégia política que acaba levando a construção dessas normas que asseguram liberdade igualdade vida liberdade expressão de reunião de vida saúde educação lazer moralidade eficiência ou seja ou seja há um consenso de superfície há um consenso mínimo e há uma divergência fundamental agora a discussão obviamente se coloca na sequência porque o momento constituinte é como eu acabei de expressar um momento me permitam o pleonasma é um momento aprovada a construção não terminaram as diferenças elas continuam e as pessoas acabam por concordar na construção liberdade de igualdade vida todos esses bens interpretá-los concebê-los de maneira muito diferente e aí se coloca talvez um aspecto importante do debate sobre a declaração dos poderes quem deve decidir sobre qual é o conteúdo desses bens para um determinado momento da vida que será quem dirá o que é liberdade de viver e se haverá quem dirá o que é propriedade e se a liberdade de viver é limitada pela propriedade e portanto se alguém tiver uma propriedade que bloqueie a passagem ninguém tem direito de passagem ou se haverá direito de passagem a liberdade de viver portanto se sobreporar o direito de propriedade poderia dar em mim um exemplo sobre isso que imbecil é a justiça funcional a partir de uma expressão em abstrato liberdade igualdade vida propriedade ou é o legislador e vai tomar as diversas e diferentes concepções sobre esses bens e deliberar sobre as melhores sobre a melhor solução para o caso se coloque na posição do juiz agora alguém chega e dialoga e muda sobre como deve ser interpretado alguém questiona violar da propriedade violar da liberdade de expressão violar da igualdade e o juiz tem que no fundo ter decidir o caso o que ele faz ele diante das diversas concepções de igualdade que existem na sociedade ele escolhe a sua e aplica ou ele escolhe aquela que o legislador deliberou me parece essa questão essa é uma questão importante quando se discute separação dos poderes e justiça constitucional qual é o limite da atividade de um e onde começa a atividade do outro em relação a definição de como dar concretude a esses bens o legislador dá a sua resposta alguém vai ao judiciário e questiona essa resposta legislativa com uma concepção diferente sobre igualdade sobre liberdade sobre vida sobre propriedade qual a resposta é a do juiz é a concepção do juiz ou é a concepção do legislador hoje em dia me parece que o que nós vemos na prática são duas vias ou duas vias básicas que podem ser ramificações uma delas vai dizer existe um conceito constitucional de igualdade a constituição define uma ideia de igualdade define uma ideia de liberdade define uma ideia de vida que cumpra o juiz a partir dessa ideia que deve ser descoberta e só há uma noção constitucional há uma solução correta apenas define e a aplica ao máximo essa é uma possibilidade a outra possibilidade que é radicalmente diferente é aquela que percebe que na sociedade há diversas proposições sobre aquele ponto e diversas proposições legítimas sobre aquela expressão e igualmente legítimas porque a democracia convive com ideologias diferentes que tem concepções diferentes também a questão aqui é saber se é possível ter mais de uma ideia mais de uma concepção de igualdade legítima mais de uma concepção de liberdade legítima porque isso faz com que existam algumas impressões da Constituição que não tenham uma interpretação correta mas também estão várias existe um espaço de soluções possíveis legítimas e igualmente constitucionais ainda que radicalmente diferentes é como se houvesse um campo de atuação em que várias soluções pudessem haver e obviamente outras soluções possam ser concebidas como extrapoladoras desses livros e eu vou terminar dois casos que me parecem colocar essa questão um caso que tenho trabalhado já há algum tempo e me permito fazer um breve relato um caso que ocorreu no Supremo Tribunal Federal que foi julgado no Supremo Tribunal Federal em que se questionava a constitucionalidade de uma lei aprovada em 2014 que reserva 20% das cotas 20% das vagas em concursos públicos federais a candidato negro essa lei foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de seleção com o autor unanimidade 10 a 0 havia ainda uma vaga em aberto 10 a 0 em favor da constitucionalidade da lei mas quando nós lemos essa decisão com detalhe nós vamos perceber que os membros da Suprema Corte divergem talvez do que seja fundamental um grupo de juízes decidiu o seguinte a lei constitucional por quê? porque ela é na verdade uma declinância do município da igualdade que sequer precisava de lei para aplicar aquela solução e aquela solução também seria aplicada a estados e municípios é uma lei sobre concursos da União aplicável a estados e municípios e aplicáveis não só a concursos para o ingresso na carreira mas também para concursos dentro da carreira de promoção e remoção ou seja ampliava a aplicação da lei para além da lei por quê? porque aquela era uma solução colhida do conceito constitucional de igualdade que prescinde de mediação legislativa segundo esse núcleo de juízes do Supremo Tribunal Federal outro núcleo de juízes do Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira diferente isso a lei constitucional ela está de acordo ela é compatível com o princípio da igualdade todavia não se aplica a estados e municípios não se aplica aos concursos de promoção e remoção dentro da carreira do Serviço Público Federal porque há outras soluções possíveis legítimas algumas constitucionais como antiguidade e merecimento por exemplo no caso de promoção ou seja estados e municípios são autônomos para definir os seus critérios a lei anterior a essa definia paridade no concurso segundo um grupo de juízes a lei anterior não é constitucional provavelmente precisaria discutir a juridicidade dos concursos realizados com base nela para outros era possível a solução pré anterior àquela lei que definia a qualidade e também é possível a decisão que estabelece as formas vejam são duas noções radicalmente diferentes apesar do julgamento ser por na realidade são noções radicalmente diferentes porque para um grupo de juízes a igualdade tem um conteúdo firme definido na constituição não importa o que a lei diga aquele é o conteúdo a ser aplicado mesmo na falta de lei haverá aplicação daquele conteúdo e há um outro grupo de juízes que diz existem várias condições legítimas até agora vigorou qualidade legítima a partir de agora vigorou um regime de cotas e também segundo o caso que eu veramente vou expressar que é um caso paradigmático muito polêmico da suprema corte americana que foi agora mencionada há pouco caso relativo ao aborto ou versus ways que é uma solução que firma dentro da constituição um ditame especial específico que autoriza a realização do aborto da intervenção da gestação a decisão recente DOCS muda esse entendimento para dizer quem decide é o parlamento no caso o parlamento dos estados cada estado estabelecerá a sua solução para a sua comunidade a partir de uma questão que é obviamente controvérsia e gera divergência na sociedade o que me parece fundamental é e essa é a minha posição se consiga perceber que os direitos fundamentais esses parâmetros abertos que o texto constitucional oferece que é objeto de consenso mínimo superficial e de divergência profunda material conceitual que seja possível perceber que existe uma dimensão que é jurídica e uma dimensão que é justo existe uma dimensão que é protegida certamente e todos concordaremos com isso igualdade proíbe discriminações mas não necessariamente igualdade obriga a votos são coisas diferentes então é possível perceber que existem algumas questões alguns pontos que são obviamente preservados pelo texto constitucional por aquela norma mas existe um outro espaço de deliberação política legislativa que deve e merece ser respeitado o que eu vejo hoje é a tentativa de atribuir à Constituição a própria concepção ideológica do juiz e aplicá-la de maneira expansiva de maneira a sufocar ou estreitar o espaço de deliberação legislativa e portanto impedir que o regime democrático de gestão de divergência possa ter espaço de maneira a que a sociedade possa no momento decidir por uma solução e no momento seguinte decidir por outra caso todas as soluções estejam ancoradas no texto constitucional e sejam decorrência de uma aplicação expansiva de um conteúdo específico nós temos que reformar a Constituição se é que isso é possível no caso do Brasil os direitos e garantias fundamentais são limites materiais ao poder de reforma mas no máximo temos que reformar a Constituição para avançarmos do ponto de vista da aplicação desses bens que são obviamente objetivos de divergência na sociedade muito obrigado professor Carlos Dando de Moraes Ora enfim estamos a chegar ao fim desta enfim desta mesa redonda que tem sido particularmente estimulante e rica eu gostaria também de dizer brevemente algumas palavras a primeira é que a Faculdade de Direito de Lisboa teve aqui um momento muito alto com este curso de mestrado e com a presença dos colegas brasileiros que há muito nos visitam e nós vamos visitando neste tipo de iniciativas uma palavra amiga para o professor Fernando Neses de Almeida que enfim esteve comigo a conceber todos estes módulos do curso professor Ilival que é no fundo de cano de Direito Constitucional da USP também uma palavra amiga para os professores Levy do Amaral para o professor Orbach para o professor Roger e também para o professor Otávio que nos referiu está aqui no universo do direito privado mostrando que o diálogo entre direito público e privado é sempre uma realidade estimulante também uma palavra amiga para o professor Vitalino Canas e para o professor João Mirani eu eu também passo uma menção ao professor Paulo Modesto da Universidade Federal da Bahia e para a doutora Cátia Arruda do Tribunal Superior do Trabalho bom eu tinha algumas palavras enfim algumas ideias alinhadas fui tomando notas quem fica para o fim tem este problema não consigo já perceber aquilo que escrevi penso que nem champolion com a pedra da roseta disciplaria estes hieróglifos e eu preparei apenas algumas considerações soltas primeiro nós tivemos aqui a discutir os clássicos em matéria de separação de poderes houve muitas críticas a Montesquieu Montesquieu como disse o professor Levido Amaral era um construtor daquilo que era o poder moderado de uma linha uma linhagem aristotélica não é contrário ao soltismo portanto à concentração de poder portanto a ideia de que da rigidificação dos poderes é verdadeira mas um bocadinho injusta dado que a ideia de freios e contrapesos foi pelo menos equacionada dentro da lógica de que só o poder limita o poder e portanto obviamente Montesquieu não elaborou sobre algo que outros elaboraram também ainda já no século enfim anteriormente com Locke e posteriormente com Benjamin Constant foi a questão do político por exemplo Locke falava no poder federativo e no poder de exceção a prorrogácia o poder federativo tinha a ver com a política externa não é e portanto são política externa e política interna de exceção portanto dimensões daquilo que é a função política depois foi desenvolvida também por Constant com o poder moderador um poder que paira acima dos outros poderes como poder regulador ou corretivo dissolvendo o parlamento nomeadamente demitindo ministros concebendo indultos portanto uma faculdade da função política que hoje é uma função com autonomia própria sobretudo a função política em sentido estrito quando falamos dos poderes o presidente da república em dissolver o parlamento em vetar as leis enfim noutras funções do governo e da assembleia da república aprovar moções de censura moções de confiança estamos aqui perante atos muitas vezes individuais e concretos onde estão são feitas escolhas primárias e portanto escolhas políticas portanto a função política foi uma autonomização foi sendo criada e eu passando agora para aquilo que é a separação de poderes nos tempos de hoje obviamente que concordo com o professor Carlos Orbar quando nos diz que hoje em dia nós temos uma situação em que há atos prototípicos de uma determinada função do Estado que devem no que toca sobretudo ao seu primado ser confiados predominantemente a um órgão no caso da jurisdição obviamente que só há um monopólio portanto a função jurisdicional pelos tribunais mas a função política é repartida por todos os órgãos de Portugal pelo presidente pelo governo e pela Assembleia da República e há funções como a função legislativa que é repartida pelo menos por dois órgãos e mesmo no Brasil isso sucede também com a medida provisória e a legislação delegada portanto há uma partida da função legislativa mas há uma outra questão e o senhor aquilo que mais importante existe numa função deve ser atribuído a um órgão não faz sentido que seja o governo digamos o órgão que para lá da função administrativa tenha também o primado da função administrativa subsidiarizando uma Câmara de Reposição Popular como o Parlamento assim como não faz sentido que seja o Parlamento a ter o primado da função administrativa para lá do legislativo que é a possibilidade de revogar desconstruir tudo aquilo que o governo faz e inclusivamente dar ordens e injunções às estruturas e concretas sob a forma de lei às estruturas da administração pública portanto há esta ideia que implica apesar de tudo confrontos contra isso por exemplo temos situações enfim recentes em que se discutia em Portugal se a lei as leis parlamentares podem nomeadamente dar instruções ao governo para nomeadamente negociar com sindicatos isso foi considerado inconstitucional isto apesar de o Tribunal Constitucional entender que a lei se pode espreiar e muitas vezes dispensar um regulamento ou tornar-se até auto-aplicativa já é mais duvidoso que uma função reservada ao governo que é por exemplo super entender sobre uma empresa pública que a Assembleia da República possa dar orientações específicas de gestão digamos a essa empresa pública portanto há sempre conflitos fronteirizos a nível da separação de poderes todavia pode haver aquilo que nós podemos colocar enfim isso é uma realidade que se pode tornar presente que é a seguinte que é um segundo problema será que pode haver democracia com déficit de separação de poderes ou sem separação de poderes teoricamente sim teoricamente pode haver porque a democracia significa uma eleição dos titulares do poder político através de um sufragio livre competitivo com alternativa de opções com as liberdades públicas consagradas e portanto é possível proceder a esta eleição e não haver separação de poderes agora o problema é saber se existe um Estado de Direito nessas circunstâncias e aí a situação é muito duvidosa é sempre possível conceber um sistema de governo e uma Constituição que diga que há separação de poderes em que por exemplo o governo para lá da função administrativa tem o primado do legislativo e o Parlamento está a reduzir da leis de princípios tudo isso é possível assim como é possível criar um super tribunal constitucional que no fundo toque todas as funções do Estado se tenha até funções substitutivas relativamente ao poder de amenda da Constituição através de decisões interpretativas formas de substituição do legislativo tudo isso é possível ser consagrado e até em democracia todavia isto contraria o que não haverá aqui é separação de poderes ou haverá um déficit de separação de poderes e a questão é seguinte dizia o professor Levido Amaral relembrando nomeadamente a declaração de 1789 que não tem um Estado onde não existe a separação de poderes não tem Constituição portanto claro que no Estado onde existe a déficit de separação de poderes tem também uma Constituição necessitária em facto a Constituição é no fundo o núcleo e o vértice da ordem jurídica do Estado e portanto um Estado de direito implica controles implica nomeadamente que a não absolutização do poder num só órgão como diz o professor Canutilho todo o poder concentrado numa só mão ou um excesso de poder ou seja primado de várias funções concentradas numa só mão por isso é que se pode dizer que haveria aqui uma democracia mas uma democracia instaurada num Estado que duvidosamente seria um Estado de direito porque não haveria controles entre os poderes políticos e de alguma forma a submissão de algum dos órgãos de algum dos órgãos do poder onde essas funções estavam concentradas à Constituição claro que esta situação não existe na Europa não existem estas formas de concentração de poder duas funções de um primado duas funções numa só mão o que não significa que não haja situações patológicas um pouco com vários ordenamentos jurídicos por exemplo tivemos na Europa aqui um problema de choque na Hungria e na Polónia entre o judiciário e o poder político parlamentar e governamental diz-se obviamente que a consequência desse choque não foi curiosamente a vitória do poder jurisdicional ou seja da justiça constitucional o que aconteceu é que duas super maiorias parlamentares entraram em colisão com uma justiça constitucional a meu ver num e noutro caso adusiva mas que depois a reação foi longe de maio foi a desvitalização completa da autonomia do poder não só a desvitalização da justiça constitucional mas também a desvitalização da independência do poder judicial porque hoje em dia através de criação de conselhos superiores de magistratura omnipotentes nomeados pelo parlamento o poder judicial passou a ser profundamente desvitalizado isto para dizer que é um choque frontal entre aquilo que é a razão maioritária resultante de eleições e os órgãos defensores do Estado de Direito que são os tribunais este choque frontal não se resolveu favoravelmente digamos ao poder judicial ele não teve a última palavra que eu vi emendas constitucionais e o resultado foram democracias e liberais ou seja democracias autoritárias onde a questão da separação de poderes acabou por ficar digamos prejudicada parcialmente depois temos outras situações recentemente no Chile e no Peru que demonstram são países da América Latina e o Chile é uma democracia consolidada mas onde por exemplo o Presidente da República do Chile através de indultos altamente problemáticos contestou uma sentença quer dizer alguém que tinha sido condenado por terrorismo uma coisa é dar um indulto outra coisa é no indulto fazer-se uma crítica de cima a baixo à sentença dizendo que a sentença tinha sido mal dada o resultado foi uma acusação constitucional contra o Presidente portanto o sistema funcionou a partir do Parlamento e do Judiciário com a intervenção do Supremo Tribunal o mecanismo apesar de tudo funcionou dentro desta institucionalidade no Peru tivemos um autogolpe de Estado uma tentativa de autogolpe de Estado com uma reação muito rápida por parte quer do Judiciário quer do Parlamento num contexto já um pouco mais problemático porque o Presidente tendia nomeadamente demitir juízes por decreto e suspender as atividades parlamentares através de uma interpretação da Constituição portanto há situações que são patológicas muitas vezes vêm de outros poderes que não do Judiciário violam a separação de poderes mas aqui há uma reação precisamente por haver freios e contrapesos e o exercício da função política e uma jurisdição também atenta há a possibilidade de controlar este excesso de poder mas agora coloca-se o último problema que é o seguinte e quando nomeadamente parte do Judiciário e sobretudo da Justiça Constitucional uma interferência naquilo que é que são os poderes de outros órgãos e noutro tipo de funções do Estado como é o caso da função legislativa e o professor Roger de alguma forma tocou aqui num ponto importante que é o que é que separa a lei daquilo que é a intervenção da Justiça Constitucional é difícil por vezes se separar porque os tribunais constitucionais não são propriamente nem a boca da lei há muito que não são um legislador negativo os tribunais constitucionais hoje em dia de alguma forma através da interpretação da Constituição e por vezes da integração dos vazimentos jurídicos acabam por normar e isso é uma realidade a normação constitucional hoje em dia é uma realidade por assim dizer incontornável e é um tribunal político tribunal constitucional qualquer tribunal constitucional é uma jurisdição política os juízes são designados através de um processo que é político quer em Portugal quer no Brasil e também interpretam a Constituição que é o estatuto de poder político e na sua relação de tensão com as leis que são critérios políticos de decisão vertidos em normas portanto a politicidade da Justiça Constitucional acaba sempre por ser incontornável todavia e esse é o problema que foi tocado há pouco por vezes no quadro da interpretação de determinadas normas há espaços e escolhas que implicam critérios de inovação portanto o que é que é o político política em sentido próprio que está confiado ao legislador é a faculdade do legislador com uma representação democrática fazer escolhas entre diversas opções e essas escolhas implicam novidade relativamente ao conteúdo daquilo que vai ser decidido em relação a qualquer política pública ora a questão é a seguinte juízes de escolha entre opções todas elas constitucionais portanto não estamos aqui a pôr o problema de uma norma que pode ser interpretada num sentido inconstitucional e num sentido conforme à Constituição estamos aqui a falar num outro universo que são as opções são todas elas conformes à Constituição e cabe ao Tribunal Constitucional fazer um juízo de otimização para nos dizer e nos transmitir qual é a melhor opção ora essa não é a função do Tribunal Constitucional essa é uma função claramente do legislador o Tribunal Constitucional pode nos dizer se uma das opções em causa é de alguma forma ou desliza para a inconstitucionalidade ou é retundamente inconstitucional mas não dizer dentro das Constituições qual é a melhor opção eu não sou desfavorável às sentenças aditivas eu aliás sou bastante liberal quanto a esse domínio mais até que o professor é limal agora as sentenças aditivas como diz o Tribunal Constitucional italiano tem que ser constitucionalmente obrigatórias tem que implicar virtualmente a partir da concretização do princípio praticamente uma única solução conforme a Constituição portanto nesse aspecto sigo este entendimento que nem todos os tribunais digamos aceitam e aí tem uma divergência amiga com o professor Vitalenio Canas no sentido de que os tribunais constitucionais tal como as forças armadas não são não são um poder moderador ninguém as instituiu com o poder moderador porque o poder moderador não é um poder arbitral o poder os tribunais têm sempre algo de arbitragem de litígio entre digamos atores que têm legitimidade ativa para provocar o tribunal constitucional muitas vezes são instituições do Estado que estão em divergência outras vezes é um cidadão e os poderes públicos não o poder moderador é aquilo que a carta do nosso Dom Pedro como o nosso comum Dom Pedro criou que é um poder regulador acima dos outros poderes que pode interferir nos outros poderes conselho indultos que pode dissolver o Parlamento pode domitir ministros e portanto este poder que alguns tribunais entendem que pode ser corretivo e substitutivo não concordo com esta decisão prefiro com esta lei prefiro uma sentença que substitui no fundo o conteúdo da lei as sentenças substitutivas são problemáticas porque uma sentença aditiva é uma realidade uma interpretação conforme a outra realidade outra coisa é sob a capa de interpretação há uma norma que é julgada imposto adicional até a título parcial e depois é reconstruída com novidade política como se o tribunal atuasse como um legislador para dizer outra coisa completamente diferente daquela que foi querida ou que resulta do sentido objetivo da lei e essa situação é problemática recentemente aliás em Portugal estamos a falar até da jurisdição portuguesa que é raro que raramente utiliza este tipo de sentenças houve uma sentença sobre centros comerciais recentemente em que uma suposta encostrada parcial qualitativa no fundo é a reconstrução totalmente inovadora da norma portanto temos aqui uma sentença substitutiva da lei temos aqui um novo critério político de decisão e portanto isto para dizer que neste sentido as constituições não atribuem aos tribunais funções moderadoras podem e aí o professor de Itali de Canas podem por vezes ter uma atuação arbitral como na jurisprudência da crise onde havia concessões absolutamente a leis que eram extremamente oneradoras para direitos fundamentais em que o tribunal de alguma forma havendo até instituições com posições diferentes no presidente da república nos setores do parlamento a maioria parlamentar o tribunal de alguma forma com alguma habilidade traçou um determinado caminho dentro dos seus parâmetros o tribunal não foi ativista acho que o tribunal pode ter desagravado muitas vezes à maioria outras vezes desagravou às oposições mas teve aqui um papel de tempero com alguma componente política mas de alguma forma não excedeu as suas funções não substituiu por assim dizer ao legislador e eu terminaria dizendo que a separação de poderes implica que todos os poderes estejam sujeitos ao princípio é uma cláusula cláusula pétrea no Brasil é um princípio também uma cláusula pétrea na Constituição portuguesa é um princípio ancillar e nenhum poder nenhum dos poderes do Estado está isento do cumprimento do princípio da separação de poderes para por vezes eu estou a falar em abstrato que há várias jurisdições constitucionais digamos mais por assim dizer jupiterianas ou musculadas há situações em que aquele que julga digamos a inconstitucionalidade ou a violação do princípio da separação de poderes pelo executivo e pelo legislativo de alguma forma não tem acima de si nenhuma outra estrutura institucional que o controle quando ele próprio excede precisamente os limites impostos pela separação de poderes porque tribunais constitucionais foram criados para controlar os atos do poder político das outras funções das outras funções do Estado do órgão de soberania que exercem as outras funções do Estado mas não foram concebidos pela Constituição cometendo depois um custódio para examinar também os seus próprios excessos excessos porquê? Porque era o ramo de poder menos perigoso the least dangerous branch agora o problema é quando alguns tribunais constitucionais atuam sem qualquer limite no sentido de terem sempre e necessariamente a última palavra que nós podemos sempre dizer a última palavra é da emenda constitucional e quando as emendas constitucionais são as próprias declaradas inconstitucionais isso não é muito comum na Europa mas numa competição interinstitucional pela última palavra isto pode efetivamente ser problemático mas obviamente que as instituições e sobretudo a democracia têm sempre a possibilidade de corrigir excessos momentâneos em determinado tipo de ciclos muito obrigado pela vossa atenção ainda temos pelo menos uns 20 minutos para questões que irão contar aos oradores então como temos feito em toda a doutor Bruno nossa linha eu sou um grande entusiasmo não estou ouvindo para estudar eu sou um grande entusiasmo no produtismo professor Hart eu acho que eu se preocupo também e grande parte da obra do professor Hart se centra na ideia de que todo sistema jurídico tem uma regra de reconhecimento uma regra de alteração uma regra de adjudicação a proposta do professor Hart é desenvolvida depois do professor João de Prado que altera essa competição inicial e diz que o sistema jurídico contém vários técnicos de reconhecimento que fundamentam o reconhecimento de instituições aplicadoras de normas e instituições criadoras de normas e ele fala que só as instituições aplicadoras de normas seriam fundamentais para o sistema jurídico e no final ele até ele não vê tanta diferença assim na própria população dessas leis de instituições e a proposta que o José faz ela é desenvolvida pelo professor Ivan Gardner que é o professor do professor na cadeira de jurisprudência em Oxford e o professor Gardner fala que na verdade existem poderes legislativos de integração normativa e poderes judiciários de integração normativa ou seja no fundo sob uma perspectiva jurídico-filosófica não havia tanta diferença educatória para os tribunais em relação do parlamento do poder legislativo em que é distrito no âmbito de criação normativa tudo seria criação normativa e qual seria a opinião do pai em relação a isso principalmente sobre o serviço de separação de poderes como é o professor Elival que é Kelsanian para a linha de Hart eu faria a seguinte observação até para tornar mais dinâmica esse é o problema da filosofia e da teoria geral do direito é considerar as coisas no plano muito abstrato se nós olharmos o ordenamento jurídico-concreto esses autores estão se referindo a um determinado sistema em que de fato o poder judiciário tem funções criativas isso não quer dizer que é verdade nos Estados Unidos seja verdade no Brasil assim como já se viu aqui no plano da separação de poderes a mesa já foi dito algo nesse sentido então eu entendo que quando nós falamos por exemplo de ativismo judicial nos Estados Unidos em sistemas de civil law não dá para colocar dar um tratamento uniforme nessas questões porque de fato só tem uma constituição como a dos Estados Unidos dentro de um sistema em que o judiciário é criativo e ela é uma constituição um quadro orgânica ou de organização eu vou dar um espaço maior ao judiciário eu não estou analisando aqui situações concretas mas vamos dizer a análise é um pouco mais permissiva uma intervenção judicial no caso de uma constituição que por exemplo na parte de direitos fundamentais é totalmente exauliente como é que eu vou dar o mesmo tratamento é essa a questão eu acho que o próprio fenômeno do ativismo ele tem que ser encarado de maneira diferente de acordo com o sistema jurídico de acordo com cada situação de ordenamento jurídico específica não dá para dar um tratamento genérico essa questão essa seria um pouco a minha abordagem se o senhor está falando nós temos um problema muito localizado eu acho que em Portugal não mais essa dificuldade porque não houve uma disposição nova como eu para resolver principalmente um conceito chave que foi muito utilizado ao longo do século XX que é a ideia do jurídico de boca da lei eu vi um programa que cada um de nós aqui eu vi um movimento para a nossa trajetória acadêmica que escreveu o mesmo que eu dou a figura do jurídico de boca da lei que é tirada da obra de Manosqueiro e que tomou muito recentemente cerca de 10 anos o Mikael Stoller um trabalho muito interessante sobre isso ele vai dizer olha o juiz boca da lei nunca se me impôs o juiz não só nunca nunca houve essa ideia de construção de uma espécie de papel de um magistrado até começo do século XX que é o a um projetivo jurídico legalismo que depois nós tratamos de algum nível de capacidade de observação da mão dos outros o que o Montesquieu queria afirmar algo muito simples e até é o paralelo que ele luta para os preâmbulos da sentença de muitos países monárquicos como no caso da Alemanha em nome do Caio hoje em nome do povo alemão ou em nome do imperador do Japão a abertura do preâmbulo da sentença era no sentido que o juiz era a boca pela qual o rei falava o rei dava a interpretação da lei porque ele era apenas um elo final de uma cadeia de comando como se fosse um objeto bem particular para a expressão da vontade da autoridade máxima do sistema então nesse aspecto há uma falta de hipotomia vitória entre o muito menos amarrado em certos certos limites e ele vai além e comprova que estudando havia um estudo de serográfico mesmo estudando a sentença no período praticamente não havia referência na fundamentação às leis se nós tomarmos agora no Brasil um estudo feito por um professor da universidade do estado de Rio de Janeiro publicado na revista do direito civil contemporâneo estudou efetivamente também de serográfico em Mariquim foram a primeira base do Rio de Janeiro durante o período de 1870 até 1916 até a década da entrada do Corpo do Código do Código de Segurança Brasileira e eles foram pesquisar todas as sentenças de matéria de direito civil um a um foi descrito evidentemente trabalho muito demorado para encontrar a fundamentação dessas sentenças de direito civil e praticamente eles não encontram fundamentação legislativa há quase nada de fundamentação do Brinário, e especialmente à medida que vai se aproximando o fim do período da governação do Brasil, a evolução do projeto de qualidade internacional, há uma redução das citações das governações. Elas basicamente só servem para resolver treinos processuais. Também reafirma essa parte de ideia que é predominante durante boa parte desse período. Então, o debate ali é menos o que ele gosta de dizer, é menos um debate teórico. Eu acho que a penetração do debate teórico na práxis é muito pequena nesse aspecto, e mais um problema de real político, e mais um problema dentro do poder. E no caso do Brasil, com a retirada de senadores militares, especialmente 10 anos depois da Constituição de 88, o judiciário passa a ter um protagonismo absolutamente incomparável com outras ervas. Mas essa é uma hipótese que eu juntaria com o professor Carlos Blanco a argumentação do professor não só de uma apropriação do março teórico para a vida inadequada, mas também para uma baita aplicada desse março teórico não levar a real que efetivamente gerou o problema. Penso que o professor Fernando de Mendes queria ter mais atenção. É absolutamente pertinente esses seus comentários. O que eu ia dizer, eu acredito que pegam uma outra vertente, mas a partir da sua questão, não propriamente invocando mesmo o marco teórico, mas o marco teórico compatível, o pensamento clássico da Escola de Viena sobre essa matéria de produção normativa trabalha a ideia central de que exceto pela primeira constituição histórica e exceto pelo ato concreto de aplicação do direito, toda a dinâmica presente no ordenamento jurídico é ao mesmo tempo aplicação e criação do direito. Mas isso implica dizer criação normativa dando a palavra norma tanto o sentido da norma mais geralmente abstrata até o sentido da norma individual e concreta. Constituição é norma, lei é norma, atos administrativos são normas, contratos são normas, sentenças judiciais são normas. Sempre qualquer escalão de produção normativa aproveito para dizer esqueçam a ideia de pirâmide que essa palavra nunca existiu no vocabulário da Escola de Viena. é a má tradução da ideia de escalão normativo. Uma palavra que serve em alemão para dizer a figura geométrica daquele tipo de pirâmide asteca que é uma pirâmide integral. Não é a forma geométrica da pirâmide. O que vem ao caso é o escalonamento. então a ideia tanto faz ser cubo, pirâmide, elipse, ninguém nunca afirmou ali que tem que ser uma... Enfim, em todos os escalões de produção normativa há uma vinculação em termos de fundamento de validade a um escalão superior e a criação no sentido de que o escalão seguinte não é mera repetição do anterior. Vamos dizer, uma lei em relação à Constituição está vinculada à Constituição para tirar sua validade mas não repete as palavras da Constituição o que seria algo sem sentido. O decreto tira a validade da lei o decreto regulamentar mas não repete a lei acrescenta coisas da lei até uma sentença judicial no caso concreto fundamentos na Constituição na lei etc. mas acrescenta alguma normatividade para o caso concreto diz fulano de tal é obrigado a isso. Essa concretude da norma não está presente nem na lei nem na Constituição é um elemento normativo então essa afirmação que explica do ponto de vista teórico a dinâmica da produção normativa é uma explicação e não é conflitante nem deve ser confundida com a discussão eminentemente política de separação de poderes e de atribuição de competências aos órgãos no critério de separação de poderes de quem faz o que que o judiciário cria norma nesse sentido teórico cria se duas partes celebrando um contrato criam norma criam o que nós estamos discutindo aqui não é esse caráter que inexoravelmente é simultaneamente criação e aplicação poderíamos dizer em termos de direito administrativo vinculação e discricionalidade simultaneamente isso não elimina a relevância da discussão política de se algo fazer essa criação normativa no termo do conteúdo político do que se está fazendo se está violando competências reparação do poder a jurisprudência de caráter sim é sim pelo que o professor Vitalino cana-se sinteticamente só para algo de facto muito sinteticamente a jurisprudência de Herbert Hart é conhecida e estudada aqui na faculdade direta há muitos anos desde pelo menos a década de 80 eu próprio me fiz mas a partir de certa altura eu creio que abandonei o estudo que continua a ser feito por outros investidores aqui mas abandonei o estudo porque de facto a tentativa de transplantar aquilo que Harvard criou para os ordenamentos jurídicos da Civil Law é uma tentativa desnecessária Herbert Hart criou um sistema que é um sistema que visa explicar num contexto onde não há constituição escrita que defina uma ordem normativa e num contexto em que desde há muito tempo os tribunais criam o direito Herbert procurou explicar isto nós não precisamos explicar isto nos ordenamentos de Civil Law talvez aí a explicação de Kelser ou a ordem jurídica escaldada seja uma explicação mais viável não precisamos recorrer para explicar aquilo que nós somos em termos de ordenamento jurídico agora há um aspecto onde estas duas constituições prototípicas realmente coincidem aliás aqui já foi referido ou seja na ideia de que o juiz tal como o administrador não é meramente um executante ou aplicador da lei também é um criador da lei e isto estava já presente desde o início dos tribunais constitucionais hoje em dia aquilo que eu defendo é que não é só isso que se defende o que se defende é que para além dos vios constitucionais ser um executante e simultaneamente criador os vios constitucionais exercem outras funções para além dessas foi isto que eu intentei explicar outra questão que queriam colocar desculpa é o seu doutor bom agradecer primeiro a sua professora que não é a colocação eu estive todos os dias aqui no curso mas sou da área do direito de trabalho e a minha pesquisa resta um pouco sobre essa questão da ação da lei de colocar a tecnologia hoje dentro dos tribunais e o processo eletrônico e a pergunta que eu gostaria de colocar é sobre a atuação do CNJ no Brasil por meio das resoluções regulando o processo eletrônico se isso de certa forma para os professores não entra também nessa seara da separação dos poderes porque está regulando a parte processual como os professores têm visto isso por esse outro âmbito mais da área de você funcionar administrativa A questão do processo eletrônico é uma questão de fato complicada porque sob a desculpa de regular o processo eletrônico é uma questão estritamente técnica de tecnologia de informação eu tenho situações concretas em que eu altero a ordem processual ou altero as normas de direito processual vou dar um simples exemplo aqui da minha prática que me surpreendeu durante as eleições de 2018 no período eleitoral há no direito eleitoral vários prazos que são em horas 24 horas 48 horas e tradicionalmente esses prazos eram contados a partir da data do horário da decisão então se eu decidir as 14 horas do dia tal às 14 horas do dia seguinte isso o prazo expirava pois bem durante aquele pleito e isso ocorre até hoje os prazos de horas foram abolidos porque o sistema não admite prazo de hora então se eu dou a decisão às 14 horas o prazo vai vencer às 23 horas e 59 minutos do dia seguinte porque não existe mais prazo de hora os prazos são todos de dia evidente que houve uma alteração da ordem constitucional da ordem processual com força de uma decisão da área técnica do tribunal que gera esse processo eletrônico de modo que esse campo o campo sim que é potencialmente aberto a esse tipo de virtuamento da regulação técnica do processo eletrônico mas se insere em um conjunto maior de avanços inclusive em outras áreas que órgãos como o Conselho Nacional de Justiça tem efetuado e isso foi objeto inclusive de uma observação do professor Carlos Blanco durante o painel que tivemos aqui o professor Pedro Sanches e eu sobre a questão da redução do espaço da lei parlamentar diante da atuação administrativa e da atuação jurisdicional o exercício dessa atuação de regulação por parte do CNJ de fato tem subtraído alguns cantos de atuação para o legislador e isso é algo que se coloca como mais um tensionamento dessa dinâmica de separação de poderes Eu vou só fazer um pequeno comentário eu fui membro do Conselho Superior da Administratura que é uma espécie de CNJ português se alguma vez o Conselho se atrevesse a fazer um terço daquilo que faz o CNJ em termos de regulamentação paralegislativa eu penso que seríamos destituídos apesar de sermos uma autoridade administrativa independente mas enfim embora não haja essa oportunidade de destituição por essa razão mas haveria um problema particularmente complicado mas também as lógicas enfim são diferentes não é? Portanto a Constituição também relativamente a regulamentos é extremamente estrita no artigo 112 número 5 relativamente à possibilidade da lei poder ser de alguma forma substituída por normas da natureza regulamentar eu não sei se há alguém que queira acrescentar o Luís não sei o senhor João Miranda uma última questão talvez acho que eu quero aproveitar da colega aproveitar que talvez não esteja na frente de alguns clientes do direito do Brasil do mundo outra vez então quero fazer uma pergunta de indagação misionária uma pergunta de uma inquietação muito de futurologia mas que eu não vou conseguir tantos cérebros assim para poder responder talvez na minha vida essa pergunta agora em janeiro você vai ter o primeiro boot de inteligência artificial que vai advogar nos Estados Unidos uma defesa sobre isso e há estudos de modificação de substituição de julgamento por inteligência artificial que o senhor acha que talvez nós tenhamos como a inteligência artificial algoritmos como um dos stakeholders do poder talvez a gente discutindo quem vai programar as sentenças como você vai ter isso ainda também em uma questão democrática que você vai poder às vezes opinar para fazer projetos de lei para provar no celular e talvez o algoritmo vai ver qual seria a vontade geral como a gente pode deslumbrar um futuro como esse com tanta robotização e com um crescente uso de tecnologias de massificação disso eu não eu sinceramente acho que é uma pergunta que se dirige a um autor que já não está entre nós que é o Aldo o admirável ao mundo novo um admirável ao mundo novo algo totalitarizado pela informática eu obviamente eu aprendi no Brasil precisamente o Tribunal Superior de Trabalho de uma das senhoras juízes das ministras a ministra Morgana que falava no metaversos coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida acho assustador mas os professores talvez melhores do que eu possam responder a essa questão então eu só acho que isso é uma questão muito aberta mas eu acho que é um pouco de exagero de todas essas coisas eu devolvo nessa linha moderadora que estão salutares em Montesquieu eu acho que o pessoal que não é da área tecnológica em geral tende a sobrevalorizar o papel dessas coisas eu tenho um sobrinho que trabalha exatamente com inteligência artificial é professor na Austrália então trabalha com projetos de carros sem motorista então a gente pensa quando ele começa a falar você vai ver que as coisas não é bem assim ontem nós falávamos em uma das aulas sobre avaliação legislativa do impacto legislativo o transpositor está dizendo olha é difícil você fazer uma avaliação multidisciplinar não só o aspecto econômico os outros aspectos depois eu conversava com eles e é difícil exatamente porque porque tem um elemento de escolha envolvido então eu posso usar inteligência artificial por exemplo nos Estados Unidos já há muito tempo se usa isso inclusive estou trabalhando em alguns projetos desse tipo para você localizar qual é o precedente você quer saber qual é o precedente de um assunto isso é muito fácil você vai conseguir localizar outra coisa é você verificar se aquele precedente está superado ou não por exemplo pelos fatos sociais vamos imaginar o overruling então aí isso é difícil exigem elementos que só mesmo são escolhas humanas eu acho que talvez o que haja hoje é que nós achamos que os robôs vão para o nosso lugar mas na verdade um pouco através da mídia social é só uma brincadeira os humanos é que estão ocupando os lugares dos robôs eu penso que o professor Vitalino e o professor Dom Miranda pediram também a palavra eu ia não referir-me especificamente à pergunta que faz mas uma coisa lateral que tem alguma bruxemilhança para o futuro que é o seguinte discute-se hoje em dia se há alternativa da democracia representativa designadamente as formas de democracia eletronizada através da internet um dos grandes teóricos da teoria da democracia Robert Tal fez há uns tempos um tipo de exercício ele diz bem democracia não é só carregar no botão e votar democracia tem outras coisas tem a possibilidade de se informar e a possibilidade de intervir no debate democrático expertando das opiniões e tentando influenciar os demais sem isso não há democracia e ele fazia o seguinte exercício se tenhamos deixamos de ter democracia representativa e passamos todos a estar em casa a carregar no botão sobre todas as decisões e mais algumas que surgem isso é possível em princípio mas imagine-se que seria possível passar a fazer seria isso uma verdadeira democracia haveria condições para permitir que toda a gente interviesse no diálogo democrático e ele fazia o seguinte exercício quanto tempo é que nós necessitaríamos por exemplo nos Estados Unidos da América para 150 milhões de eleitores terem um segundo um segundo apenas para intervir no tal debate democrático nem que seja para dizer sim ou não quanto tempo é que nós necessitaríamos em linha e dava o número astronómico do tempo não é nem de horas nem de dias nem de meses e quase nem é de anos é de décadas portanto a democracia representativa dizia eu que é um teórico da democracia talvez o maior teórico da democracia dos últimos tempos a democracia representativa é inevitável olhando agora para a pergunta que colocou ou seja a questão de saber se devemos ser substituídos nas aulas com professores na advocacia como advogados e noutros domínios podemos ser substituídos pelo computador gerido por um algoritmo penso que não o senhor João Virar sim a pergunta é uma pergunta muito desafiante e que de alguma forma se me permite alargar o objeto obriga a pensar um pouco o direito de inteligência artificial ou seja que tipo de trabalhos jurídicos é que poderão ser substituídos pela inteligência artificial e alguns vão efetivamente ser sobretudo alguns mais repetitivos menos criativos como seja por exemplo a operação de contratos como seja por exemplo algum tipo de instrução mais repetitiva por exemplo da própria administração como acontece naquilo que nós em Portugal chamamos contra-ordenações que é um direito que é um ilícito de melhor organização social portanto abaixo do direito penal que já foi feito inclusive é um exercício em que um computador redigiu uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia com base na jurisprudência existente e parece um teito correto o prefeito mas na verdade eu espero que não cheguemos a esse ponto agora respondendo à pergunta as máquinas nunca vão ter uma coisa que é fundamental para qualquer atividade jurídica humana seja legislar seja julgar seja administrar que é empatia e a empatia é o que falta às máquinas podemos ter o computador que faz o jogo de xadrez com o Gary Kasparov e consegue ganhar o Gary Kasparov o jogo de xadrez porque tem todas as jogadas possíveis e imaginárias a máquina não se cansa não é? ao contrário do homem e portanto pode ganhar o Kasparov agora neste tipo de decisões falta a empatia e a empatia que é uma característica humana que as máquinas não têm eu acho que faz com que nós não vamos ser subestimplidos espero eu que eu nunca estou a dizer muito claramente subscrevo integralmente o professor do Miranda acaba de entender essa questão que é a diferença da natureza humana faz toda a diferença concordo que máquinas possam substituir trabalho massificado que de rigor não são trabalhos hoje feitos por inteligência artificial ou até por impartiação e até não muito tempo eram feitos quase como se fosse um trabalho repetitivo de fazer triagem de causas repetitivas e que pessoas assistentes batem os olhos falam isso é igual aquilo e geram aquelas pilhas de processo supostamente iguais que recebem um julgamento único em massa e por vezes com erros porque alguém pôs o processo na pilha errada não tem muita diferença em termos de atividade intelectiva do que um programa que repetitivamente a gente está já vamos dizer ali por algum algoritmo preparado para fazer aquela seleção essa questão da bom salvo numa hipótese mais mais de um pesadelo mais intenso do que esse professor Carlos Blanco se referiu em que a inteligência artificial ganhar uma espécie de autonomia decisória autonomia criativa que nós vamos ter o ativismo da inteligência aí então me perdo você está com certeza